Pessoal, então, esse capítulo de eletrônica, ele está dividido nos ASICs, no FPGA, microcontrolador e as questões de tolerância à radiação. Então, a gente dividiu e cada um vai falar um pouco da sua parte. Mas, como introdução ao assunto, a FPGA tem sido uma hipótese bem forte nos experimentos de altas energias, nessa nova etapa de upgrades e futuro, e ela é realmente um dispositivo de bastante sucesso, está completando 35 anos do seu lançamento, e ela vem numa pegada muito próxima das necessidades de hoje. Porque quanto mais dados você precisa analisar, mais a FPGA tende a ser a sua solução marcada. Então, esses fornecedores de FPGA, como a Xilinx, que é quem manda no mercado principalmente, ela está indo numa outra direção. Esse Adaptative Computer Acceleration Platform, a Versal, ela já abre um espaço enorme para essa ideia do DLA. E o pessoal comenta que a FPGA tem eras ao longo desses 35 anos. Então, teve o período da invenção, o período da expansão, o período de acumulação de diversos projetos, mas eles dizem que agora é o No Longer Programming Logic. Ou seja, muda como se não existisse mais a FPGA que a gente conhece. E vai para uma era da inteligência artificial, que alguns chamam de ASICs programáveis, reprogramáveis. Então, essa é a situação e talvez a indústria de FPGA acabe se dividindo em dois, para não comprometer demais o projeto. Aqui eu mostro para vocês o que é o recente levantamento de microcontroladores, apontou essa questão da complexidade. Então, tanto em velocidade quanto em número de bits, mais ou menos igual à divisão da importância. E aqui do lado direito, abaixo, vocês veem que 36% dos projetos estão com 80 megagates, megaportas. Então, o mercado em geral está indo para coisas bem complicadas. Aqui embaixo, do lado esquerdo, a Texas Instruments, que é um dos principais vendedores, fornecedores de tecnologia dessas áreas de dispositivos, DSPs principalmente, ela já tem também a sua plataforma de desenvolvimento para inteligência artificial, aprendizado de máquina. Então, essa está sendo uma tendência do mercado de ir para essa aplicação dominada por essa febre da inteligência computacional. Bom, eu passo aqui para os ASICs, com o Marco. Marco, posso ir passando a... Obrigado. Ok, vou já ir na primeira slide. Lembrando o sentido de ASIC, que é um circuito integrado específico para uma aplicação. Hoje já foi o caminho que teve a microeletrônica para integrar em único DAI, muita funcionalidade, muitos circuitos. Obviamente, tudo está gravado, venha permanente no silício. Ou seja, precisa sempre se lembrar que um ASIC não é programável. O máximo que pode garantir é ser configurável. Ou seja, dá para mudar alguns registros, mudando alguns parâmetros de funcionalidade. Escolher a modalidade de funcionalidade diferente entre que foi já decidido na hora de desenhar ele. Qual é a vantagem do ASIC? Que é indispensável. Todas as vezes você tem uma leitura de alta densidade. Não é à toa que a primeira aplicação do ASIC de alta energia foi no tráquer de silício, onde você tem um alto número de canais e pouco espaço para ler. Como já entendeu, falando de ASIC, em alta energia, a grande maioria do tempo a gente está pensando o ASIC de front-end, ou seja, o circuito que está lá colado no seu sensor para efetuar a amplificação e a digitalização dos sinais. Porém, existem também ASICs com outros papéis, os atos de alta energia. Uma das coisas mais interessantes e fundamentais são os drivers para a comunicação dos dados, que é um campo que atualmente é bastante dominado e decidido pela Europa, e se é um drive-driven, em particular para o gerenciamento e a interface entre o front-end embarcado em um detetor e a acusação distante, onde a conexão é feita via fibra óptica. Acho complicado ter esse tipo de ASIC, onde já tem uma força de dominância, uma participação nossa. Acho mais provável operar em ASIC de front-end na participação. Próxima slide. A gente aqui na USP recentemente conseguiu desenhar e fabricar um ASIC completo. Não fomos os primos do Brasil a fazer coisas desse tipo, e só um dos sucessos mais recentes que o Brasil conseguiu nesse campo. O chip Santa foi, de forma explícita e dedicada, desenvolvido para a leitura da TPC de Alice e também, ao mesmo tempo, das câmeras de muons de Alice. Ou seja, duas detetores a gás com necessidade um pouco diferente. No final, o ASIC saiu bem, deixe-me ser orgulhoso disso. Está atualmente em uso, está passando a minha lista nesse momento. Temos mais de 16 mil SAMPA só para a leitura da TPC, são meio milhão de canais. E mais de 30 mil na leitura das câmeras de muons. Uma coisa importante do SAMPA, que é um dos primeiros ASIC, para o TPC, para que permite a leitura contínua, triggerless, do detetor. Próximo slide. Acho que o mais importante agora é pensar o que a gente aprendeu e o que dá para fazer para o futuro. Primeiro, desenvolver um ASIC completo é um trabalho muito longo e pesado. A maioria dos ASICs que a gente considera tem necessariamente a parte analógica e a parte digital, são circuitos mistos. Isso significa que precisa ter competência, tanto no design analógico, muito dedicado a baixo ruído, como no design digital, para aplicar o tratamento de dados, o filtering onde é necessário, e juntar também os dois, mas mudarem, sem que um perturbe os outros. Uma coisa que a gente aprendeu de forma bem dolorosa, que é desenhar e fabricar um ASIC completo e fazer um produto. Tem uma primeira parte bem desafiadora, mas bem divertida, que é desenhar os circuitos primários, os blocos, porém chega o momento que a gente precisa convergir em algo que funciona bem, estável e assim para frente. Tem um monte de tarefas em termos de validação, em primeiro lugar feitas no nível de simulação, que precisam ser feitas, precisam ser feitas com muita dedicação e cuidado, e precisam de competência para fazer isso também, porém é um tipo de tarefa que pode ser muito mais difícil, ser interessante em termos de pesquisa, ou mesmo em termos de... por um aluno. Isso, na verdade, o CHAMPA saiu bem, porque teve a oportunidade, devido à recessão que teve o Brasil, de contratar muitos engenheiros, por um tempo, de vários meses, que se dedicaram só à parte de validação. Outro ponto que a gente aprendeu muito bem, a importância de conhecer quais são os requisitos e as especificações. É normal que o ESIC seja desenvolvido em paralelo, ou mesmo um pouco antes do sensor, o detector que vai ser usado, e não sempre todas as especificações completas são fornecidas diretamente. É bom ter uma colaboração muito forte, uma comunicação proativa, para entender de verdade que precisa ser otimizado no design do ESIC. Próxima slide. Uma pergunta para o futuro é quanto específico um ESIC necessita ser? Precisa ser necessariamente específico para um experimento do detector? Não. Dá a possibilidade de compartilhar parte do projeto? O ESIC, no final, é específico para a família de detectores. obviamente um circuito otimizado para a leitura de RAGAS não presta para ler um calorímetro, são muito diferentes. Apesar disso, é possível tentar ter um trabalho conjunto, compartilhado, cooperativo, em particular, tem blocos funcionais que podem ser comuns ou muito semelhantes em ESIC e diferentes. Um ponto também a não esquecer que as habilidades, a competência de um engenheiro que desenha um ESIC obviamente não é específica do detector da aplicação onde ele vai ser usado. O problema não é muito claro por mim, como, qual é a maneira de ter profito, aproveitar disso. Próximo slide. Então, que agência tem no futuro possamos usar? Lembrando que eletrônica que a gente está pensando, desenhando agora, é a eletrônica que a gente usará no nosso experimento de detetores no 2030 e depois, porque tem tempo de pensar, desenhar, produtipar, fabricar um ESIC, em particular, é bastante novo, inovador, é de pelo menos quatro, cinco anos e o ESIC é uma das primeiras espeças que precisa entrar no processo de construção de um detetor. O que seria bom fazer? Com certeza, se continuando a desenhar ESIC aqui no Brasil, ou participando de forma forte no design de um ESIC, a gente não quer só prestar um serviço genérico, é bom, é necessário, que tenha uma conexão com a atividade tanto de detetores como de física que está sendo atuada. Isso também é bom, interessante para o comentário que fiz antes. Precisa ter uma boa conversa neste primeiro momento entre quem está desenhando o ESIC e o detetor, o mesmo experimento que vai usá-lo em termos de taxa de fundos, etc. E também é importante que a equipe de desenho o ESIC seja em boa comunicação e faça informações completas e detalhadas para as equipes que estão desenhando a eletrônica como um todo e para depois fazer o análise trigger que seja. Dessa forma, a gente tem muitos desafios na frente, legados mesmo à evolução geral do mundo da micro eletrônica. A gente vai ser forçada a ter muito mais colaborações, mesmo internacionais, porém, acho interessante ter um grupo forte, que significa também uma colaboração forte, internamento do Brasil para conseguir ter impacto e manter as competências por aqui. Muito bem. Muito obrigado. Ok, vamos para a FPGA, Vitor? Opa, estamos ouvindo aí? Estamos sim. Bom, não sei se você já chegou a dar um panorama sobre as FPGAs bem geral e do uso delas, não só também na física de altas energias, como na maioria dos problemas que exigem soluções baseadas da FPGA. Então, conceitualmente, as FPGAs são circuitos digitais que você pode, de alguma forma, sintetizar uma lógica digital dentro do próprio circuito, do próprio CI, e assim ela é programável, então você pode, em campo, reprogramar todo o seu projeto digital dentro desse CI. De forma resumida, ela, em geral, é composta por elementos lógicos, configuráveis, como esses bloquinhos que estão aqui na figura, que são os CLBs, existem outras nomenclaturas de acordo com o fabricante, mas esses elementos lógicos, eles são compostos por algumas look-up tables ou até mesmo por algumas portas lógicas, flip-flops, alguns multiplexadores, e eles conseguem implementar diversas funções lógicas, dessa forma, usando vários blocos desses e interconectando eles através de outras estruturas de conexão, que são outros blocos de conexão, você forma e sintetiza todo o seu projeto lógico digital dentro da FPGA. Um outro elemento importante que as FPGAs têm são os blocos de entrada e saída, os IOs. Esses blocos são importantíssimos porque são as interfaces com o mundo externo, o seu circuito digital com o mundo externo. A grande maioria das FPGAs hoje em dia tem, como essas interfaces também, além de serem pinos mesmo, tem também os transceivers. Esses transceivers em geral de alta velocidade, eles são importantíssimos para aplicações que envolvem grande transferência de dados. Então, as FPGAs elas trazem como vantagens uma grande flexibilidade, uma vez que você pode reconfigurar todo o seu projeto digital, também traz a vantagem de operar em alta velocidade, com clocks bem grandes e por ser uma estrutura densa, você consegue paralelizar as suas operações, o que te dá um poder computacional também muito grande. Então, na física de altas energias, a gente pode usar FPGAs em várias aplicações, como aquisição de dados, processamento de sinais, os próprios algoritmos de processamento de sinais podem ser alterados uma vez que o seu sistema já está instalado, bastando reconfigurar FPGA, controles, monitoramento, transferência de dados, assim como links de alta velocidade, então, tendo aí, você podendo colocar esses tipos de projetos nos triggers online, ou também para reconstruir eventos, que as FPGAs também podem trabalhar em um sistema de computação heterogêneo. Então, do mesmo jeito que hoje você tem GPUs auxiliando ao sistema de computação, FPGAs também podem ter essa função. Próximo slide, por favor. E aí, as tecnologias de CI hoje, as velhas de submicro, traz algumas outras vantagens, para as tecnologias de FPGA, que são você poder produzir em alto volume, ter um custo baixo por bolacha de silício, também combina uma alta densidade com esse custo baixo, e aplicar técnicas de tolerância à radiação, intrínsecas à própria fabricação do FPGA. Então, para gente que trabalha com física de alta energia, se o seu chip, seu projeto lá, estiver em um sistema submisso à radiação, isso é uma característica muito interessante. E também, essas vel-dip submicro, quando é implementada com o CEMOS, também traz um consumo muito menor de potência, de energia. Pode passar, por favor. e aí, a gente tem algumas aplicações, já que o nosso próprio grupo já faz utilizando FPGAs. Até então, a gente não trabalhou com a especificação em si, desde o zero, de um FPGA. A gente trabalha com as FPGAs comerciais, focando mais no projeto da lógica sintetizada, para determinada aplicação. O primeiro grande exemplo é o que a gente opera no experimento Atlas, no primeiro nível de Triga, que é uma aplicação de auxílio do Triga de Moons, usando a calorimetria, a calorimetria talical, que é o calorímetro radrone, a gente usando técnicas de filtragem online, conseguimos minha conexão está instável, que deu mas vocês estão me ouvindo ainda? Estamos sim. Certo, então vamos continuar. E aí, esse projeto, a gente utilizou duas FPGAs, em que uma FPGA principal, ela deve operar de forma rápida, ela faz toda a aquisição, processamento do sinal e comunica com o sistema de Triga de Moons, fazendo uma fusão de informação entre calorimetria, e espectrômetro de muros. Esse é um exemplo de um projeto que foi feito pela gente, que todo projeto foi desenvolvido e testado aqui no Brasil, e também pela indústria brasileira. Pode seguir, Silvio. Um outro grande exemplo de uso de FPGAs é a gente poder fazer a redução de um efeito conhecido como Pylap. Pylap, que é o empilhamento dos sinais, ocorre não só em experimentos de grandes colisores, mas também em qualquer outro experimento de física em que o seu sensor é sensibilizado por eventos anteriores e isso pode causar uma distorção do sinal. Desse jeito, você pode usar um FPGA com uma solução de processamento do sinal embarcada no FPGA e mitigar ou até mesmo conseguir alguma tolerância a esses efeitos de Pylap. Mais um, por favor, Silvio. E também o nosso último grande caso aqui na colaboração dos FPGA no experimento Atos, que é usar as FPGAs, isso como vislumbrando o futuro mas como o atual Trigger usa Machine Learning, uma solução de Machine Learning, que são redes neurais feedforward num tipo de ensemble e operando no nível alto de Trigger, ou seja, ele está operando em fazendas de computação e tornar esse tipo de solução em níveis mais baixos de Trigger, como, por exemplo, no nível 1. E isso pode ser possível utilizando o poder de computação desses dispositivos da FPGA. Isso é o que a gente está, porque era excelente para fazer esse tipo de implementação com a velocidade necessária no nosso time budget que a gente tem no Trigger online. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, mas acho que até passei um pouquinho do tempo. Está bom para o que? Valeu, Vitor. Luiz, está na área? Eu sou aqui, estou pronto. Opa, então vamos lá, Luiz. Então, a próxima slide. Eu preparei a slide em inglês, como você quiser, se eu posso tentar fazer em português. Então, vou falar de microcontroladores e sistema na chip e vamos fazer uma distinção entre os dois. O microcontrolador Units são a peça de eletrônica programável mais comum em todas as coisas inteligentes que a gente usa. Estão eletroportáteis, carros, aviões e, em geral, são soluções ótimas para automatizar qualquer função. Normalmente, são disponíveis compiladores para eles em linguagem C e, praticamente, uma coisa universal. O concepto deles é ser baratos, de baixo consumo energético, seguros nas operações deles e, principalmente, utilizado para o controle de baixo nível. Em muitos dispositivos de alto desempenho, complicados, tem um microcontrolador que gerencia o comportamento do dispositivo a baixo nível. Por exemplo, num computador, sempre vai ter um microcontrolador que gerencia os estados de potência, a ligação do dispositivo ao princípio. Podemos ter, por exemplo, o sistema que gerencia o controle térmico de um computador, de uma máquina industrial e assim. Às vezes, são também utilizados para fazer umas tarefas simples, como ler um sensor, para tirar da CPU ou esperar os dados vindos desse sensor. Para a conta, temos uma outra categoria de dispositivos que são o sistema monachip. Esse é, normalmente, mais complicado que os microcontroladores. São dispositivos que, normalmente, suportam o utilizo de uma RAM externa e, geralmente, podem utilizar o sistema Linux, que a maioria das pessoas conhece. São projetados para tarefas mais pesadas e são menos projetados para um controle de baixo nível com, por exemplo, com controle quase absoluto sobre a latência dos processos. Pode ter muitos desses em uma placa inteligente. Os sistemas monachip também, para a conta, também, ou microcontroladores, normalmente, utilizam código de baixo nível ou um real-time operating system, como foi Artus. Esses, então, são, principalmente, os real-time operating system apresentam um ambiente standardizado no qual podemos rodar o software de aplicação para cada coisa que a gente escreve. em geral, os microcontroladores, o sistema chip e também o ffga ou digital processos são categorizados como embedded system, no sentido que a inteligência é inclusa no pacote, no dispositivo maior. Próxima slide, por favor. no caso da física das altas energias, temos muitos desses sistemas embarcados, isso porque nós precisamos de controlar o detector, a segurança da operação deles, a gente não quer que as coisas queimem, por exemplo, que tenha as falhas, para ler os sensores de saúde do dispositivo, também às vezes para fazer o readout desse sensor, para trigger muito simples, para decodificar alguns dados e para processar esses dados. Esse tipo de eletrônica permite um alto desempenho e, ao mesmo tempo, uma operação confiável desse dispositivo ao dentro do experimento. A maioria da placas eletrônicas, no back-end dos nossos detetores, utiliza um ou mais microcontroladores ou existe uma chip para os controles deles. O conhecimento do funcionamento e também do utilizo desses sistemas é muito importante para o design desse tipo de placas e, de uma forma menor, também importante, para fazer desenvolvimento neles. Se, por exemplo, você fazer desenvolvimento FPGA em uma dessas placas, às vezes vai ter que conhecer a interação desse FPGA com o microcontrolador que gerencia a placa mesma. Nessas placas, nessas três placas, abaixo do slide, você pode ver a placa MP7, que é uma placa desenvolvida pelo Imperial College, usada em CMS, e na flecha você pode ver o microcontrolador que gerencia o carregamento do bit file no FPGA e também os estados de potência da placa. As outras duas placas são placa ATCA, em desenvolvimento nesse momento, para o upgrade de fase dois do experimento CMS. Próxima slides. aqui apresento para vocês uma aplicação de exemplo que foi apresentada já pelo André Cascadão ontem, esse é o OpenIP e um sistema que a gente desenvolveu na Unesp para utilizar principalmente no tracker backend de fase dois do experimento CMS. O backend utiliza placas ATCA, e para ficar compliant com esse padrão, todas as placas precisam de uma inteligente platform media controller. Esse é um dispositivo que gerencia a placa e monitor o estado de saúde dela. Ao princípio, para dar um exemplo de quanto seja junto o desenvolvimento do sistema de micro controladores, desenvolvemos um software que rodasse no chip de Xilinx ou Zinc MP. Este software implementava a lógica necessária para un Intelligent Platform Media Controller. In seguida, sendo esse código em linguagem se é portável e tendo disponibilidade do compilador para esse tipo de chip, desenvolvemos um mezzanino baseado num micro controlador nesse caso, e com pouco trabalho de porting de un arquitetura para rota, implementamos Open IPNC nesse micro controlador, e depois desenvolvemos o firmware para essa placa. Como resultados, temos um produto que já está sendo utilizado no desenvolvimento do tracker, temos a expectativa que seja ao final utilizado na forma final das placas para o CMS, apesar que isso ainda na decisão, e graças a esse trabalho treinamos dois estudantes e dois sênios no desenvolvimento desse tipo de sistemas. Relacionar isso, demonstramos também que Open IPNC pode ser feito localmente e que ele pode devenir uma contribuição brasileira para a ciência em CMS. Próxima slide A importância do desenvolvimento desse sistema embarcado tem uma importância do lado também do transferimento tecnológico porque como eu falava esses sistemas são utilizados em um grande número de produtos de alta tecnologia médicos agriculturais sistemas de segurança também para evitar por exemplo incêndios aplicações de logística eletroportáteis também em aerospaço e o mais que vamos a ver sistemas inteligentes mais vamos a ver esse tipo de dispositivo de baixo custo e se você quiser alta inteligência dentro deles só pensar por momento todos os tópicos de eficiência energética evolução verde os gases que a gente compra para nossa casa ou para o transporte do futuro a pesquisa de desenvolvimento nesse tipo de sistemas tem uma queda em avançamento de ciência e também de indústria ela oferece uma possibilidade para a ciência brasileira nesse foco do hardware e permite a contribuição no futuro experimento de alta energia nos projetos também relacionados por exemplo em ciência do Rio X vem a pensar o trabalho que a PITEC fez por exemplo que foi apresentado ontem e promove também o know-how nesse tipo de sistemas tem vários exemplos desses sistemas sendo transferidos pela indústria por exemplo na diagnóstica para a imagem médica e também esse tipo de pesquisa é uma ótima oportunidade para treinar estudantes porque eles também podem prosseguir na pesquisa ou podem ir para a indústria trabalhando com esses sistemas próximos slides por favor quais são os desafios que a gente encontrou no desenvolvimento desses sistemas primeiramente é a disponibilidade de componentes vindo de fora porque eles são necessários para a construção dessas placas desses sistemas eletrônicos e muitas vezes o processo de importação pode demorar muito tempo e isso pode acontecer enquanto os estoques de componentes que a gente achou vão acabando então na hora de fazer a importação não tem mais estoque de componente isso tem sido por muito tempo antes que eu cheguei no Brasil também um problema e a falta de componentes fez ele apiorar muito outro desafio é um número relativamente limitado de empresas que são disponíveis para fazer prototipagem ou seja capaz de mais que capaz que quer desenvolver produzir um número limitado de placas e comprar um número limitado de componentes também várias dessas empresas não atendem os requisitos de manufatura das PCP das placas para as aplicações que precisamos por exemplo no IPMC a gente teve um pouco de dificuldade para encontrar uma empresa que podemos voltar na slide antecedente não a de antes desculpe a parte mais baixa das placas que você pode ver em cima para a direita esse conector embaixo é um processo de produção da PCB que é bastante específico mas a gente precisava não foi tão fácil encontrar uma empresa que fizesse isso podemos voltar nos slides sim outro aspecto que a gente precisa é mais é um conhecimento geral no desenvolvimento desses sistemas embarcados eu posso falar que em geral não é muito fácil encontrar pessoas com um conhecimento de base nesse design apesar que a chegada do Arduino do Asper do SP32 fez que esse tipo de desenvolvimento para a pessoa começar a brincar na escola ou a casa ou na universidade aumentasse ultimamente eu vi que tem mais conhecimento geralmente para esse tipo de skill set em geral todo esse desafio é possível afrontar ele encontrar soluções mas às vezes são fonte de um atraso no desenvolvimento e como você pode saber os atrasos podem ao final chegar na cancelação do projeto porque ele chega de mais tarde então esses três pontos deveriam ser como podem falar focados enquanto o desenvolvimento do sistema embarcado eu terminei com isso só a gente faz a pergunta depois é depois então vamos lá fazer a parte do Radiation Hardness deixa eu compartilhar a minha tela que acho que fica mais fácil é? depois vou ter que voltar de novo tudo bem mas você que sabe eu acho que é melhor eu tenho algumas explicações que eu preciso apontar etc fica mais prático bom é o todas essas três tecnologias que nós acabamos de ouvir elas elas operam num ambiente que é relativamente peculiar a área que nós trabalhamos tem obviamente algumas outras aplicações em que você tem que submeter esses dispositivos a radiação ionizante mas na nossa área em particular isso é um é um problema que é é bastante importante tem que ser tratado desde do início do design bom é isso como eu falei é um problema crucial para experimentos de acelerador mesmo os de baixa energia os não colisores sofrem com esse com esse problema isso vai ser especialmente crítico no raio luminoso de LHC quando a gente espera que as doses vão aumentar de forma muito substancial mas isso também é importante para aplicações aeroespaciais a medida que você tem um satélite ou um avião o nível de radiação cósmica que a eletrônica embarcada nesse sistema está submetido é maior do que na superfície da terra particularmente aqui à direita a gente pode ver essa figura que mostra a anomalia magnética do Atlântico Sul que está bem em cima da gente então isso é relativamente importante do ponto de vista de tráfego aéreo nessa região e que você fica submetido a um fluxo maior de partículas por causa dessa anomalia bom a maioria dos dispositivos ativos comerciais ou eles morrem ou eles não vão funcionar de forma adequada num ambiente que você tem uma dose um pouco mais elevada de radiação aqui no meio por exemplo você vê um desenvolvimento do CERN de reguladores de extensão que são resistentes à radiação mas foi desenvolvido para ser utilizado em vários experimentos independente da região então eles têm uma tolerância bastante alta inclusive podem operar dentro de regiões em alguns casos do campo magnético etc um problema e uma coisa que leva você a desenvolver esse tipo de dispositivo é que a maioria dos dispositivos que são fabricados como sendo tolerantes à radiação é muito difícil de você adquirir por um problema de segurança nacional que são dispositivos que são usados em dispositivos em equipamentos de defesa etc é uma tecnologia extremamente controlada não só a tecnologia mas o acesso a informação de teste desses dispositivos também é extremamente complicado então você tem que desenvolver a sua capacidade de testar os dispositivos que você vai usar e por fim isso precisa de uma equipe multidisciplinar nesse processo todo que vai desde os físicos de alta energia os físicos nucleares os físicos de estado sólido engenheiros eletrônicos e por aí vai bom rapidamente quais são os processos que afetam os dispositivos em presença de radiação são fundamentalmente os mecanismos de perda de energia pode ser tanto por geração de carga que é a ionização reações nucleares que é causada por hadrons por exemplo o nêutron é absorvido pelo núcleo que fica instável e decai e emite outras partículas dentro da estrutura do material que vão por conseguinte causar outros tipos de dano e tem também efeitos que estão chamados de perda de energia não ionizante que é uma alteração na estrutura cristalina do semicondutor e esses efeitos são divididos em duas grandes famílias são efeitos de dose que são efeitos cumulativos quanto mais o dispositivo vive e está submetido a essa a essa radiação mas ele sofre com isso o primeiro deles é o dose total de ionização TID e essa figura aqui mostra rapidamente esse processo é uma vista de corte de um transistor de efeito de campo aqui a energia e aqui o eixo da distância então se você tem no óxido que é um isolante uma partícula de radiação ionizante incidindo ionizando o meio você tem a criação de um elétron lacuna esse elétron ele é rapidamente capturado pelo gate se você tiver uma polarização positiva aqui por exemplo e ele deixa a estrutura quando ele deixa essa estrutura sobra aqui essa essa lacuna essa lacuna ela vai se afastando ela vai caminhando lentamente por essa estrutura até ela ser armadilhada nessa interface com o com o silício então você começa a formar um acúmulo de cargas nessa região nesse processo nesse caminho dessas lacunas se você tiver uma contaminação por hidrogênio por isso que hidrogênio é um problema em dispositivos que são tolerantes à radiação ele pode capturar o elétron do a lacuna se neutraliza eletricamente com o elétron do hidrogênio você tem um próton agora não é mais uma carga positiva virtual é uma carga positiva real também vai caminhar pela estrutura e vai se acumular de um pouco diferente mas na mesma região aqui da interface entre o isolante e o o o semicondutor o que acontece é que esse acúmulo de cargas gera uma distorção no campo elétrico nessa região e essa distorção à medida que você tem mais cargas sendo geradas por mais partículas que estão chegando aqui vai aumentando e vai degradando o desempenho do seu dispositivo pode ser ruído pode ser uma mudança no ganho no amplificador ou na faixa de operação em termos de corrente de entrada etc o que é importante que é um detalhe importante é que esse processo por exemplo se você não tem um dispositivo polarizado tem um dispositivo desligado e uma temperatura mais alta inclusive também isso ajuda esse elétron ele vai caminhar por dentro da estrutura vai acabar recombinando então esse é um efeito menos grave quando você não polariza mas obviamente você constrói dispositivo para usar ele vai trabalhar polarizado por isso isso é uma implicação interessante importante quando você faz o teste disso o caso tu tem que acelerar porque já está consumindo o teu tempo é os danos por por dano de 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 deslocamento você tem um próton ele remove a estrutura o átomo da estrutura cristalina e vai para uma outra posição e causa um dano no dispositivo você tem também os single event effects que são causados por hadrons que podem ser classificados como destrutivos então essa é uma intervenção destrutiva no processo de funcionamento do seu dispositivo tem várias classificações aqui mas fundamentalmente você cria um curto dentro do seu dispositivo e os não destrutivos em que você muda o tempo de operação não o tempo de operação mas você muda a informação que está dentro do seu dispositivo por exemplo um bit 1 pode virar 0 e por aí vai isso pode ser uma memória que não tem importância você simplesmente muda o conteúdo que tem mas pode ser alguma coisa que trave por exemplo o seu microcontrolador como a explicação que o Luig deu isso pode parar a operação do seu firmware e você tem que resetar o seu dispositivo você pode simular esse processo em vários níveis desde o nível do dispositivo até o nível do seu experimento descobrir quais são os níveis de dose em que a sua eletrônica vai estar submetida essa simulação ela pode ser feita no nível do seu dispositivo também saber como é que isso afeta a estrutura do seu device isso é uma simulação física então existem vários pacotes para isso por exemplo geante fluca serim etc que você pode fazer esse tipo de simulação próxima etapa é você transformar essa informação em como isso altera o funcionamento e a estrutura do seu do seu dispositivo então você pode simular alteração no campo elétrico de um transistor de efeito de campo por exemplo existem pacotes que são usados para isso e por fim como essa alteração na estrutura do campo afeta o funcionamento elétrico do seu do seu dispositivo e você propaga isso para uma simulação por exemplo com o SPICE ou uma simulação lógica isso tudo o ideal é que você colhe tudo isso num único framework o que não é absolutamente trivial de ser feito como é que você testa isso existem várias várias formas por exemplo para você testar aqui na USP tem um acelerador de íons que é bastante interessante a gente usou isso para alguns testes do Atlas para single event effects com uma energia baixa você tem que remover o encapsulamento do dispositivo mas você consegue ver efeitos por exemplo à medida que um íon incide no seu no seu dispositivo a FEI tem um gerador de raio-x que pode ser usado para essas aplicações o IAV tem um irradiador de cobalto que também é bastante interessante a medida dessas a maioria dessas cargas por exemplo TID elas são elas dependem do tipo de radiação e cobalto praticamente todas as cargas que são produzidas elas acabam armadilhadas dentro do seu dispositivo então é muito interessante você ter e isso é referência na verdade para você fazer esse tipo de de operação lasers também tem sido usados para essas finalidades você pode submeter o seu dispositivo a nêutrons por exemplo colocar num reator nuclear a gente tem feito isso a Irina mostrou também hoje de manhã esse mesmo slide para alguns sensores a mesma coisa pode ser feita para a eletrônica e uma fonte de cobalto de alta intensidade quando você fala em doses extremamente elevadas esse dispositivo aqui em cima você teria que irradiar provavelmente por vários anos para chegar a uma dose equivalente àquela que é acumulada no tempo de operação no raio luminósito LHC então você acaba tendo que usar isso tem outras complicações por taxa de dose mas isso é um detalhe que a gente não vai falar aqui hoje aqui em cima qual que é a diferença aqui você pode testar o seu dispositivo enquanto ele está sendo irradiado ou seja você pode tomar dados e medir as características dele aqui embaixo você não consegue fazer isso você não consegue colocar sua eletrônica junto aqui do reator ou puxar cabos para fora etc ou seja você tem que medir isso depois de ser utilizado existem estratégias que podem mitigar esse efeito essas estratégias dependem desde o processo de fabricação o nível de funcionalidade que você implementa no seu dispositivo então isso pode ser por exemplo na arquitetura com que é construída ele por exemplo anéis de guarda em volta de um transistor são tipicamente usados para diminuir os efeitos de radiação ionizante você pode ter um sistema de redundância por exemplo três registradores e você vota pela informação majoritária que foi registrada por eles ou você pode ter isso no nível do sistema você pode ter por exemplo dois microcontroladores funcionando juntos e verificando a consistência da informação entre eles esses são dispositivos por exemplo que são fabricados para serem seguros e detectarem falhas quando você tem por exemplo um deles operando além da redundância você tem todo um circuito de supervisão que controla esse efeito é isso então continua aí o marco para a gente não perder tempo bom já tirou já tirei tudo bem fazer o queira então para sumarizar rapidamente a nossa eletrônica embarcada está atrasada tudo bem então a gente viu aqui do ponto de vista da nossa experiência da capacidade existem bons bons exemplos nas tecnologias então é interessante que a gente possa participar desses esforços o Brasil tem sinalizado que quer voltar um pouco a esse mercado da microeletrônica não se sabe com que intensidade ainda é um pouco solto o que o ministério aponta mas parece que vão haver ações nessa direção o marco mostrou algumas facilidades em São Paulo que existem para a gente fazer esses testes de radiação e esses testes de radiação são bastante importantes conforme mesmo você indo lá para fora do detetor até o calorímetro radônico pelo menos você tem efeitos que você acaba precisando aqui no Rio também a gente usou bastante o IRD o IEM e também chegamos a usar em outros projetos da COP na área civil facilidade do exército e também até hospitais a gente tem contato para fazer esse tipo de radiação então pode ser uma contribuição interessante e lembrando que no LHC novo a gente vai ter níveis bastante altos para quem está mais para próximo por exemplo aqui a gente pega o ATAS mas todas as simulações existem para os outros detetores os outros experimentos e aqui na parte interior vai ser bem complicado que é 100 vezes maior que o RAN2 e para fora não quer dizer nessa parte interior praticamente não tem jeito a gente tem que usar os ASICs mas para fora a IFP já já pode sobreviver e acredito que na área dos calorímetros pode ter algum papel interessante bem como as partes dos trigas que sim não tem esse problema mas aí vai ser só 20 a 30% de aumento então é isso ficamos por aqui Marcelo? É só fazer um comentário eu sei que acho que não é bem uma pergunta é mais um comentário mesmo que eu acho que esse é um desafio que todo documento vai ter não só esse capítulo acho que todos como um todo o documento vai ter mas acho que esse capítulo em particular talvez o de computação também que é a questão de quando a gente fala então o Brasil está desenvolvendo todos esses projetos em microeletrônica mas de alguma maneira a gente vai ter que colocar nesse documento vai ter que demonstrar para a FINEP qual que é o diferencial entre o que se faz em altas energias e o que os engenheiros fazem então por que que é interessante não só do ponto de vista da física obviamente do ponto de vista da física não tem muito questionar mas o que que a demanda da física de altas energias digamos assim traz de diferente que outras áreas não trazem que justifica digamos esse investimento então é interessante o país investir em microeletrônica de física de altas energias porque essa atividade traz SSS digamos spin-off que outras aplicações não trazem eu não sei isso não sei se é fácil tem que separar separar o que que é microeletrônica de eletrônica embarcada então quando por exemplo você está trabalhando com o FPGA você já está em outro patamar mas eu diria que esse drive que está apontando da inteligência computacional que também chegou às altas energias é uma plataforma boa porque por exemplo a área de finanças que está indo a tomada de decisões em não de segundos você colando a tua aplicação nos próprios servidores da bolsa ou mesmo as questões de data center que você hoje tem muitos aceleradores sendo implementados com o FPGA que entra firme nessa disputa com os GPUs então esse drive do 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 deep learning do aprendizado profundo inteligência computacional machine learning essas coisas eu acho que é uma área que tem a ver com a gente e que vai ser motor em muitas áreas e OT essas coisas todas estão muito próximas disso daí então essas aplicações embarcadas tem essa vantagem elas mexem com várias tecnologias interessantes então alguns ASICs vão operar na área de defesa enfim eu acho que a gente tem essa pegada multi que tem desdobramentos em áreas então a gente colando com as empresas que podem evoluir nesse processo com a gente vai ser um bom handicap para o projeto eu sempre faço uma analogia que é importante imagina de ser um alienígena que olha para uma pessoa que vai para a academia eu só sobe e baixa o peso sobe e baixa o peso porque está subindo ou baixando o peso então a física da alta energia é um ambiência no qual a gente tem muitos desafios tecnológicos no qual a gente pode criar essa academia para desenvolver músculos que você depois traz para a indústria e para outros campos tecnológicos e o nosso desafio de chegar numa física que nunca foi explorada é a excusa para nós também criar essas novas tecnologias que talvez podem ter uma consequência ou talvez às vezes não mas esse é também o fato da pesquisa básica mas sim eu acho que é um aspecto importante você levantou Marcelo e a gente vai ter que cuidar disso sim legal só para chamar atenção é importante pois seja só para mencionar um exemplo que o Luiz já falou na apresentação dele é a capacidade de produção de PCBs nacionalmente que é realmente impressionante como que eu não tive contado isso nos últimos anos mas a impressão é que é realmente difícil fazer uma PCB um pouco mais complicada no Brasil que não custe dez vezes o valor de fazer na China então esse talvez seja uma aplicação assim óbvia nossa necessidade mais complexa necessidade de montagem por exemplo de componente como o PGA também é difícil no Brasil ou é muito caro ou a eficiência da produção é ruim enfim etc é curioso porque o Brasil quando eu estava na indústria nos anos 80 a gente tinha duas empresas top uma no Rio e uma de São Paulo e fazia cara uma quantidade gigante de camadas nas aplicações na área de informática em geral e depois com toda quando assumiu o color e essa indústria colapsou todas as indústrias desapareceram e todo o ecossistema o pessoal que fazia transformadores tudo isso sumiu do mapa desapareceu depois voltando a indústria ainda procurei algumas dessas empresas tinham virado sei lá ou viraram igreja ou viraram sei lá cabeleireiro a destruição foi muito grande então isso é uma questão de investimento se você volta a ter investimento reaparece esse pessoal que tem capacidade a demanda do a demanda do Sirius a demanda de indústria aeroespacial e a demanda científica não justificariam é não não consegue tem que ser uma coisa maior eu falei com o pessoal do Sirius eu falei com o pessoal do Sirius e antes de produzir a OpenIPNC e eles nos falaram que tinha muitos problemas no soldar BGA com pitch de meio milímetro então a gente escolheu para a OpenIPNC um chip que tem ponto 65 milímetro de espaço de espaçamento a gente encontrou bom tem uma empresa em São Paulo e depois a gente encontrou uma na Santa Catarina que atendia mesmo o BGA e a possibilidade de fazer esse conector de borda mas não tem muitas delas porque principalmente a produção nacional é fazer placas grandes com true hole sem BGA são mais simples de fazer claramente essa daqui que está rodando no Trigger de Munch ela tem 16 camadas foi feita no Brasil completamente a gente ainda encontra alguma coisa mas é já foi muito melhor agora é difícil mas ok é isso tem uma pergunta de Seixas do Otávio eu estou com a tela plena então não estou vendo se eu retirar aqui a tela plena vamos lá Otávio Seixas Beleza tá me ouvindo bem tá perfeito eu fiquei com certa dúvida no seguinte vocês falaram que tem problemas de aplicação por exemplo em sistemas embarcados esses problemas seriam relacionados por exemplo a interferência eletromagnética que gera desses aceleradores seria um problema de estabilidade em calibrar esses feixes dentro do eletrônico associar isso ao sistema embarcado quais que seriam esses problemas em si entendeu a aplicação deles na engenharia essa é a minha pergunta Luiz eu acho que não entendi completamente você está falando quais são os problemas que a gente tem que enfrentar as quais soluções podem ser trazidas para o campo tecnológico industrial isso é isso mesmo Luiz por exemplo problemas com interferência eletromagnética imagino que tem bastante porque são sistemas sensíveis e campos muito grandes muito fortes o ponto é que nós com os nossos tipos de detetores normalmente hoje a analog to digital conversion é feita no front-end que são os ASIC radiation hard que os dois marcos falaram então nesse caso o ruido que como falaram que ruina a sua medida tem que ser iniciado no front-end depois do front-end você tem um chip serializador que pode ser vários normalmente a gente usa aquele do ser o GBT ou o o GBT e tudo que fica no detrás no back-end é digital então nós de verdade nem precisamos dos testes de compatibilidade eletromagnética porque não temos que operar com outras coisas claro se você tem uma placa só se a gente for no caso de uma eletrônica embarcada analógica que está lá na frente a gente já enfrentou alguns desses problemas no trigger tower do Atlas mas se você tem que se processar fazer controle processamento aquisição de dados digitais se a placa não é uma antena que joga lixo eletromagnético em todo o seu crate ao final normalmente não é muito um problema o problema principalmente no desenho mesmo da placa a gente trabalhou no passado com a placa do Fermilab ela funciona muito bem para alguns aspectos mas tinha umas linhas diferenciais cereais que é muito longa e fazer uma linha diferencial longa sem cross talk entre os par é uma arte black magic tem um livro que se chama black magic então mais compatibilidade eletromagnética é integridade de sinal e sendo que a gente tem uma enormidade de dados imagina o CMS vai ter mesmo com a zero supression a gente vai ter 40 100 terabit por segundo fora só do auto tracker né para ingerir todos esses dados você precisa conexões de alta velocidade cereais e por exemplo produzir hoje no Brasil placas de 20 camadas com conexão de 25 gigabit por segundo isso seria um desafio muito grande na minha opinião nesse momento a gente pode chegar lá né mas a TCA são placas de são grandes né e você tem muitas conexões nelas então ter controle você chega a um nível no qual você nem é respeitar geometria você pode fazer tudo certo no cobre mas se você não cuida bem de como você corta e alinha o ângulo das fibras de vidro ou o que seja pode não ser vidro pode ser outras coisas da sua placa você vai ter diferença de impedância nas linhas que levam você ter problemas de crostalk de jitter reflexões claro não podemos esperar que isso é um ponto por exemplo que responde ao que Marcelo falou quem faz sistemas de para o controle de forno de pizza ou de industriais não vai precisar dessas coisas precisar de uma placa simples com um PID talvez somos nós que vamos empurrar esse tipo de tecnologia com os nossos requisitos nas indústrias nacionais de PCB e esse vai ser um exercício também para essas empresas porque senão essas empresas nunca vão exercitar isso e nunca vão aprender a fazer obrigado Fala Marcos Oi queria complementar sua importância de estimular as empresas algo mais desfiadoras e depois obviamente elas precisam ter a capacidade de revender essa competência eu já vi empresas que fazem montagem de microeletrônicas ter na sala de entrada na estação o 90% de foto mostrando a capacidade técnica que ele pode fazer que vem da aplicação de fisicatronologia e satelitar qual é o propósito disso? mostrar que ele tem a capacidade de fazer coisa muito complexa e assim atender também pedidos de clientes mais normais que porém já tem necessidades mais avançadas como falou o Luigi se a gente consegue estimular alguma empresa a fazer passar da oito camadas a doze camadas com controle de impedância fazer um pequeno passo à frente e depois eles podem se abrir esse novo mercado e avançar por exemplo eu lembro que a Comtel que é uma empresa alemã que faz create a TSA com os backends a Comtel desenvolveu o creator com o backend que suporta 4x25 4x28 100 gigabit no backplane com o Fermilab para com as placas pulsar deles e a Comtel colaborou com o Fermilab e depois claramente a Comtel uma vez que desenvolveu essa tecnologia e a testagem dela com o Fermilab começou a vender para outros clientes mas a empresa talvez não ia assumir esse risco para produzir o backplane sem saber se alguém ia comprar com a excusa de produzir para a física de alta energia depois ter um produto que podia vender mais alguém aí nas perguntas ou passamos já para o próximo então Marcelo retoma aí a você obrigado o Vitor o Vitor que está na parada Vitor desculpa não acho que ele saiu ele falou que tinha que sair às três e meia então deixa que eu assuma contigo mesmo atirei no que vi acertei no que não vi eu esqueci que ele tinha que sair então vamos lá Sandra Gilvan vocês querem assumir aí vocês me ouvem boa tarde a todo mundo a cada um e cada uma de vocês é muito bom estar aqui para a gente discutir eu acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente trabalhar em conjunto eu vou eu antes de mais nada agradeço muito a pronta colaboração disponibilidade das pessoas que a gente convidou para trabalhar nessa nessa iniciativa nessa perspectiva inicial de como a gente poderia conduzir o documento depois então eu acho que isso começou muito bem inclusive com a edição de uma apresentação em conjunto então eu vou colocar o Gustavo começou a redigir isso e cada um foi colocando a sua contribuição então eu vou colocar no modo de apresentação e vou tentar projetar espero um pouquinho só ok agora não vejo a Renata vai vir então vamos lá share vocês veem a apresentação sim sim tá ótimo então aqui eu digo o working group porque é uma porção de pessoas e que eu cujos nomes eu vou mencionar daqui a pouquinho eu gostaria não sei porque que não tá me obedecendo tá ótimo agora tá bom ok vocês veem tela cheia tudo direitinho né espero que sim então brevemente a intenção aqui dessa dessa parte de computação é fazer uma introdução breve dos modelos computacionais usados em física de altas energias como HPC GPU das análises as técnicas de análise avançadas que tem sido usadas algumas pessoas já comentaram ontem machine learning e outras mas principalmente focar ou salientar a sinergia entre os experimentos quer dizer aquilo que é de comum de interesse comum que a gente possa elaborar em conjunto e lembrando que esse desenvolvimento oferece oportunidades o desenvolvimento dessas tecnologias que a gente vai discutir oferece uma oportunidade importante para o país em termos de aplicações futuras então assim a gente vai fazer um breve resumo da utilização corrente do arsenal computacional offline online software análises técnicas de análise e assim por diante e também uma prospecção das necessidades futuras e iniciativas conjuntas dos grupos apoiados pela Renafai que a gente possa iniciar aqui antes de passar propriamente ao nosso índice eu gostaria de propor sinceramente profundamente uma reflexão então para isso eu estou sugerindo alguns tópicos primeiro eu acho que essa é realmente uma excelente oportunidade da gente trabalhar juntos em prol de um objetivo comum que beneficie a todo mundo eu acho que essa é uma iniciativa que não é a primeira vez que se tem mas eu acho que esse é o momento eu vou dizer porquê então com isso eu passo para essa palavra de cautela a minha cautela se baseia nas perspectivas históricas depois de tantos anos participando da comunidade de física de altas energias desde lá da terra infância de mestrado graduação em mestrado a gente viu já várias iniciativas anteriores de tentar tentativas de se construir um projeto comum que infelizmente não foram bem sucedidas você pode então a reflexão passa por algumas 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 constatações e algumas propostas eu acho que a gente tem uma carência histórico cultural de um de know-how na realidade de se trabalhar efetivamente em conjunto em prol de um objetivo comum eu acho que esse processo de aprendizado de aprendizagem é fundamental e a minha sensação é que agora ele está em curso então por isso que eu considero essa uma grande oportunidade eu acho que a razão dele poder finalmente ter a chance de vingar se deve ao fato de que a comunidade de física de altas energias parece ter atingido a maturidade o que é um excelente sinal e como é que a gente percebe isso a gente percebe por exemplo pela criação e consolidação da Renafai como representante da área um representante que vai atrás de recursos para a gente poder financiar os nossos compromissos na área e talvez uma outra um outro fato que tenha contribuído para isso que reflita essa maturidade também é que a gente parece ter atingido uma massa crítica de cientistas que consegue agora trabalhar propor um trabalho conjunto eu acho também que a experiência internacional pode ter ajudado nisso que não é só o detalhe técnico que você vai que você aprende no fundo quando você vai interagir quando você vai ao exterior é o laboratório no CERN no Family Lab e etc eu acho que a gente tem oportunidade importantíssima de colocar em xeque a nossa própria cultura o nosso modus operandi e ver que em outros lugares há outras alternativas que podem ser um pouco mais eficientes eu acho que isso ajuda a gente a repensar como a gente pode melhorar eu acho que então um sinal de que a gente chegou nessa maturidade é o fato que há um grupo grande de pessoas interessadas em sim produzir juntar esforços para produzir para conduzir esse objetivo comum que seria esse projeto nacional para física de altas energias um outro sinal que eu considero extremamente positivo é uma comunidade ativa e já em número apreciável de jovens cientistas que foram formados dentro dessa comunidade então eu acho que isso realmente é um excelente sinal de que a gente pode fazer isso vingar e com isso eu quero desejar boa sorte para todos nós nessa empreitada eu não sei se o Juvan quer comentar sobre o que eu estou projetando você quer comentar sobre a nossa lista inicial a nossa proposta inicial eu estou colocando aqui essa lista na verdade foi feita assim tipo um brainstorm a gente discutiu isso mas ela não é para ser uma lista olhada como uma coisa estanque eu acho que inclusive tem coisa aí que a gente durante a discussão viu que podia caber em outros lugares por exemplo o GPU o GPU também tem aplicações tanto em online quanto offline não seja isso foi uma lista que a gente discutiu aí mas as pessoas não devem encarar isso como uma coisa estanque e realmente a gente está querendo abrir a discussão para todo mundo contribuir acho que essa é a ideia do que a gente está fazendo aqui então a gente dividiu aí a parte de high performance né e depois na parte 4.2 na 4.3 seria no próximo seria a parte de processamento de dados então tem vários tópicos aí como eu falei tem coisas aí que você pode aplicar tanto online como offline né a parte aí de data quality monitoring você tem offline e online também então você tem coisas que pode aplicar tanto em um caso como em outro por exemplo networking também você tem uma parte de networking você tem online também que é muito importante e offline também uma coisa também que a gente não chegou a discutir mas que eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente é que a gente teria que ter eu acho que já tem como a Sandra falou a gente já tem uma comunidade grande tem colaborações entre as pessoas mas a gente não chegou ao ponto de conseguir realmente reunir a comunidade em torno de um projeto assim comum por exemplo a gente poderia já ter no Brasil uma tier 1 de computação mas a gente nunca chegou a discutir um projeto como esse eu acho que já chegou a hora da gente discutir uma coisa desse tipo não só para o LHC mas inclusive para todos os outros experimentos eu acho que é isso acho que agora a gente podia eu só queria salientar a contribuição e o convite prontamente aceito das pessoas das pessoas que estão roladas aqui então a distribuição que a gente fez nesse brainstorming que o Jovan mencionou seria colocar como convidar como coordenador dessa parte de high performance computing o Rogério o Iop e o Renato Santana o Renato a gente não conseguiu ainda contactar nesse estágio inicial mas a gente vai continuar insistindo por conta da experiência dele com o HPC então veja isso aqui é um esqueleto do que a gente vai poder fazer depois então essa é uma primeira proposta então alugar não só para o Renato mas para outras pessoas que queiram colaborar e nos ajudar naturalmente e o Murilo estava encarregado de GPU como disse o Jovan que entra nas duas partes offline e online Márcio Costa Jardim Marra estavam então dando subsídios para infraestrutura e a proposta nossa aqui é que o Rogério que conversou com eles apresentasse essa parte referente a High Performance Computing na outra parte que a gente tem Advanced Data Processing o Thiago e o Gustavo e o Gil da Silveira foram encarregados de coordenar essa sessão que teve a contribuição para Online Systems da Sandra Amato e do João Vitor simulação de detetores da Laura Paulucci Antônio Vilela e do Thiago Silva de análises técnicas da Mary Silva Donadelli e do César Bernardes de detetor operação otimização de operações de detetores do Bernardo Peralta engenharia de software do Rodrigo Torres do Fernando Guimarães e data quality monitoring do Edmar Eginho então essa parte o Thiago também vai apresentar o que as sugestões que foram angariadas iniciais angariadas nesse período então mantendo a ordem inicial Sandra sim pois não você deve estar com a tela cheia não deve estar vendo mas o Inácio está levantado eu não estou vendo deixa eu tirar aqui não sei se é deixa eu ver se eu pode falar Inácio antes de discutir isso no final então é uma contribuição pontual na verdade eu estava querendo discutir o que a Sandra falou mas eu posso na hora da discussão mesmo precisa ser agora nesse minuto tá bom você acha que não é referente não era sobre aquilo a introdução que você fez que eu gostaria de fazer uns comentários mas não sei se é um momento agora de fazer esses comentários ou esperar você acabar eu acho que seria melhor a gente discutir tudo depois não? tá bom ótimo obrigada então eu vou eu não sei Rogério você está posto se você quer projetar você quer que eu projete aqui Oi Sandra se você puder manter a projeção acho que fica mais pode ser mais fácil tá pode ser deixa eu ver se eu consigo eu tenho que voltar para o modo apresentação vocês veem? sim agora ok eu peço para você ir mudando tá bom tá bom ok boa tarde todos novamente queria agradecer aí o gentil convite da Sandra do Gilvan para participar dessa empreitada é uma empreitada muito interessante é é um 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 desejo meu um sonho meu né de que a gente já de muito tempo que a gente consiga consiga em algum momento fazer um 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 trabalho é de aproximação dos grupos e em particular essa parte de offline data processing né que envolve aí a a a infraestrutura dos dos diversos grupos cada um com suas nuances com suas demandas é mas a gente consegue identificar pontos em em comum interesses comuns então fazer algo como buscar aí iniciativas em conjunto eu acho que são eu acho que é uma uma é algo que a gente realmente tem que tem que fazer é uma demanda já antiga não conseguimos ainda realizar com o tempo é eu evitei eu 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 evitei ok eu achei que fosse comentário eu evitei fazer uma introdução a a foi uma escolha minha fazer uma introdução do que é offline data processing pra gente não pra ir direto ao assunto pra gente não perder muito tempo e tomei a liberdade também de chamar o que foi denominado de high performance computing como offline data processing isso surgiu de uma conversa que nós tivemos em relação ao que seria exatamente o high performance computing que acabou sendo o nosso entendimento que se tratava do que as pessoas normalmente se referem ao grid né se fala de de processamento de alto desempenho processamento distribuído já a palavra que vem à mente é grid eu achei que o termo offline data processing em contraste ao online data processing que é o tema do próximo tópico me pareceu relevante então se se houver algum concerno em relação a isso eu peço desculpas mas foi algo que eu acrescentei por conta própria esse termo eu fiz uma introdução rápida sobre quais são as nossas os nossos desafios nos próximos anos né a gente vem já processando os experimentos em geral vem processando mais de um hexabyte de dado distribuído aí em mais de 500 mil cores de CPU espalhados pelo mundo só que a gente tem aí o desafio do high level LHC do high luminosity LHC desculpa do HLHC para os próximos anos que deve aumentar aí a necessidade de armazenamento de poder de processamento por um fator de 10 alguns estimam até um fator de 100 talvez não seja o caso mas enfim esse texto eu extraí de uma referência quando chegar na versão final do slide para ser publicado eu vou colocar referência aí a nossa a nossa comunidade eu coloquei como nossa aí o texto original dizia a RAP community em geral mas eu estou restringindo a nossa comunidade aqui local precisa começar essas discussões de como evoluir o nosso modelo de processamento de dados e de organização dos dados para que a gente consiga dar conta desse fator de 10 que vem pela frente aí como é que a gente vai lidar com as agências de fomento se a gente tiver que de repente dizer que aquilo que a gente já faz há 10 anos 15 anos vai ter que ter um incremento por 10 em relação aos recursos que a gente solicita para processamento e armazenamento isso é bastante complicado então a operação do Rai Luminosity começa por volta de 2027 2028 desculpe se a data não estiver correta mas é a data que estava no texto e eu não tive tempo de conferir no calendário então o que eu fiz foi uma reflexão sobre o que a gente poderia fazer em termos de Joint Initiatives conforme a Sandra comentou aliás é extremamente pertinente o comentário da Sandra gostei muito agradeço a Sandra pelas reflexões porque eu acho que estão muito alinhadas com coisas que nós todos já pensamos há bastante tempo mas ainda não conseguimos concretizar então nós temos aí a possibilidade de um incremento de processamento de dados aí na penúltima frase que pode numa eventual necessidade a gente pode oportunisticamente cobrir essa necessidade usando recursos de cloud comerciais que é algo que a gente precisa começar a estudar ou mesmo de sistemas de HPC de propósito geral o Santos Dumont é um bom exemplo e o Renato Santana é o expert nesse assunto e no devido momento a gente vai precisar conversar com ele para ver se o que eles fizeram no contexto do LHCB pode ser expandido para os demais experimentos aqui no Brasil no caso do storage é mais complicado a gente não pode contar com armazenamento de cloud pública além do custo existe o problema que se a gente passa para de pagar o provedor a gente perde os dados então não funciona não funciona a gente não consegue aumentar a capacidade de armazenamento de uma forma simples só comprando recursos de cloud então a federação parece um caminho interessante e o conceito de data lake que eu vou explorar um pouco mais também nos próximos slides é justamente a ideia de consolidar recursos de armazenamento distribuídos geograficamente recursos de baixo custo recursos commodity aquilo que a sigla COTS bem define aquilo que se compra de prateleira o mais barato possível mas numa capacidade muito grande que seja compartilhável e a gente ganha os benefícios a flexibilidade de poder usar uma estrutura maior em que todos possam ter acesso a gente ganha escalabilidade porque como são recursos de baixo custo a gente consegue escalar rapidamente facilmente e a gente tem a questão de poder compartilhar os custos dessa possível infraestrutura se puder ir para o próximo slide Sandra por favor então pensando exatamente nas joint initiatives propostas pela Sandra e pelo Gilvan e conversando com os colegas o Márcio e o Jadir foram fundamentais o anterior por favor o Márcio e o Jadir foram fundamentais para me ajudar a sedimentar essas ideias mas eu pensei em quatro possíveis interações conjuntas que poderiam ser feitas se a gente pensasse num trabalho em conjunto trabalhar em processamento e armazenamento da forma como é feito hoje é muito difícil tentar fazer um trabalho em conjunto nós já tentamos isso no passado a gente tem até hoje ainda máquinas que a gente chama de máquinas renafai que foi uma tentativa no passado de a gente montar uma estrutura conjunta então o que nós fizemos foi comprar um lote de servidores grande e dividir esse lote de servidores e tentar fazer um sistema de processamento conjunto com vários grupos que não deu certo porque as demandas de cada grupo são muito de cada colaboração nem sempre convergem essas ferramentas são diferentes mas se a gente começa a pensar naquilo para onde a tecnologia está evoluindo que é o uso de containers que é o uso de virtual machines de VMs VMs nem tanto mas principalmente containers e se vários serviços podem ser containerizados hoje já começa a ficar interessante a gente pensar em montar fazer com que parte da nossa infraestrutura ou da infraestrutura de cada grupo comece a funcionar no esquema de clusters Kubernetes de forma que a gente consiga pegar um container pegar um job containerizado e rodar em uma outra infraestrutura ou pensando de uma forma ainda mais ampla e mais fácil de compartilhar a gente pensar em clouds públicas então se a gente tem jobs que são containerizados e a gente tem uma infraestrutura de cloud pública digamos paga com recursos compartilhados numa Amazon por exemplo eu estou citando a Amazon porque é o primeiro que me vem à mente e a gente consegue rodar os nossos jobs dentro de containers nessa cloud e essa cloud pode ser compartilhada seria uma cloud federada de uso comum para as várias colaborações seria um possível caminho para a gente poder ter poder lidar com a demanda desse aumento excessivo da necessidade de poder de processamento sem onerar demais as nossas agências de fomento exemplos exemplos nessa linha são nos Estados Unidos eu citaria o Pacific Research Platform o PRP que eu citei o Open Science Grid e o Pacific Research Platform estão muito próximos inclusive o OSG está meio que evoluindo para o que o PRP está fazendo o PRP nada mais fez do que criar Kubernetes Clusters em diversas instituições americanas que permitem que os pesquisadores possam rodar os seus jobs containerizados em recursos completamente compartilhados que inclusive tem GPUs e FPGAs espalhados inicialmente pela costa oeste o lado pacífico dos Estados Unidos mas que já se tornou o National Research Platform e já está evoluindo para o Global Research Platform de tal sucesso dessa empreitada liderada pela UCSD e mais alguns parceiros que eu não vou lembrar de cabeça uma outra iniciativa nesse caminho é o European Open Science Cloud construção de uma cloud para uso científico compartilhada também por toda diversas instituições europeias isso no caso de processamento no armazenamento como eu já comentei anteriormente a ideia da gente criar uma estrutura federada um Data Caching for Science é o termo que eu vi em alguns lugares um Scientific Data Lake para ser compartilhado então qual que é a ideia a gente encontrar digamos dois ou três sites que tenham boa capacidade de networking e de receber recursos computacionais e de fácil acesso para os demais grupos e nesses três ou dois ou três sites a gente montar uma estrutura de storage de baixo custo federada interligada de forma que possa ser usado compartilhadamente por todas as colaborações e o que eu acho que é bastante interessante é que não não seria exclusivamente para uso das estruturas de grid mas também o pessoal de online processing por exemplo poderia armazenar seus dados por exemplo de referentes a Data Science em geral qualquer experimento relacionado a Data Science que tem grandes massas de dados para serem tratadas dados estruturados ou não estruturados seja o que for o Data Lake ele é absolutamente genérico ele é agnóstico ao tipo de tecnologia de acesso poderia ter acesso então todos os membros da colaboração ou da Renafai ou das colaborações que fizerem parte dessa ideia de Joint Initiative poderiam ter acesso a esse recurso compartilhar um exemplo disso é o Osiris Open Storage Research Infrastructure uma iniciativa da Michigan State e da Universidade de Michigan são três são três sites hoje que estão montando uma estrutura exatamente nesse modelo que eu citei e o DOMA que é uma iniciativa do qual o CERN faz parte também que envolve além do processamento além do armazenamento também a ideia de fazer um uso de processamento compartilhado na parte de networking ainda pensando nas possibilidades do que a gente poderia fazer em conjunto seria a gente tentar mapear os bottlenecks que todos tem hoje todos os grupos tem seus gargalos em termos de rede e trabalhar juntos não de forma individual cada um lidando com com a RNP ou com a rede Nesp aqui em São Paulo a antiga ANSP agora mudou de nome e chamou de rede Nesp mas levar demandas para as nossas research and education networks de forma conjunta como grupo como colaboração eventualmente há necessidade de se colocar um módulo novo num roteador da RNP que é muito caro a RNP não consegue por isso não prover uma porta de 10 gigabits por segundo para o grupo tal ok será que a gente não consegue fazer um trabalho em conjunto para que esse módulo por exemplo seja parcialmente subsidiado pela nossa colaboração com ideias jogando ideias outra ideia que também surgiu nas discussões foi a gente pensar em fazer deployment de ferramentas para monitoramento compartilhado a gente garantir que todos os sites tenham personal instalado para que a gente consiga monitorar de forma conjunta e juntos talvez encontrar os problemas de gargalo em determinados grupos ou em determinadas regiões geográficas garantir que o conceito de science de EMZ esteja sendo aplicado nas instituições em particular aquelas que têm ainda problemas de conectividade que precisam melhorar a conectividade conceito de science de EMZ é absolutamente fundamental para que a gente consiga atingir taxas de 100 gigabits por segundo de transferência sem que o gestor de TI da universidade venha em cima da gente eu cito a RedNesp que é o próximo slide que eu já comento o próximo upgrade que eles vão fazer e cito a RNP o programa Padex que eventualmente poderia ser utilizado para a gente caso essa ideia do storage federado ocorra a gente consiga interligar digamos um site do Data Lake em São Paulo ou um site do Data Lake no Rio de Janeiro de novo ideias e a questão das GPUs isso também é um problema que sempre me chama muita atenção por causa do Consumer GPUs os grupos quando tem necessidade de trabalhar com GPUs eles correm pegam reserva técnica e compram uma GPU do tipo Consumer aquela que normalmente os gamers usam mas elas não são aplicáveis para demandas grandes projetos de muito larga escala então será que não seria interessante pensar em compartilhar um ou talvez dois high-end GPU servers entre a nossa comunidade também de acesso comum e compartilhado e não restrito só ao offline data processing mas também ao online data processing próximo slide Sandro por favor rapidamente esse é o plano de upgrade da infraestrutura de rede em São Paulo a rede Nesp antiga Ansp está trabalhando nessa nova interconexão entre as instituições listadas e a ideia deles é que essas conexões elas alcancem até 100 gigabits por segundo o que imediatamente beneficia a gente a Unesp para que a gente possa ter um canal alternativo além do que a gente já tem hoje beneficia a USP beneficia a Unicamp a UFABC também por causa de fazer parte da colaboração Unifesp eu não sei se tem participação na nossa comunidade mas imediatamente eu identifico o Unesp Unicamp USP e o UFABC como potenciais beneficiários então ali o ponto central da rede Unesp seria um ponto muito interessante na minha opinião para se colocar uma estrutura de história de compartilhado um data lake próximo slide aí eu destaquei a questão dos sistemas de GPU para projetos de larga escala a gente comprar esses módulos RTX 30 qualquer coisa atende necessidades momentâneas mas não resolvem problemas de larga escala quando a gente tem que trabalhar com estruturas que exigem processamento muito intensivo de de GPUs mas principalmente de memória de GPU que é o grande limitador a gente precisa trabalhar com 24 ou 48 gigabytes de memória em uma única GPU a gente precisa ir para as GPUs de data center GPUs mais sofisticadas essas GPUs custam muito caro 7 mil dólares uma a 100 por exemplo mas se a gente pensar em compartilhar o recurso se a gente pensa aí na figura direita que é um servidor único que usa esse módulo NVIDIA HGX então a gente poderia pensar num servidor dual processado com 1 tera por exemplo 1 terabyte de memória principal e com 4 módulos a 100 cada módulo desse tem 80 gigabytes de memória e eles permitem usar tecnologia de multi-instance GPU ou seja cada um desses módulos pode ser compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo a gente poderia dividir digamos um módulo desse de 80 giga para 4 usuários simultâneos cada um cada um deles com 20 gigabytes de memória totalmente dedicada para sua análise e eventualmente aqueles grupos que necessitam de muito larga escala poderiam fazer um scheduling um escalonamento para poder usar toda essa capacidade durante um determinado intervalo de tempo o que certamente seria benéfico para diversos grupos essencialmente o uso compartilhado de um recurso bastante caro próximo slide eu só puxei esse esse é o meu último slide eu puxei só essa figura do site ou de uma apresentação do Osiris não sei se é Osiris que eles falam não me lembro mais ou Osides e aí estão as três universidades a Wayne State a Michigan a Universidade de Michigan e a Michigan State que fazem parte dessa estrutura de data lake estrutura compartilhada e está sendo usada pelo Atlas já o que eu achei interessante nessa figura é essa nuvenzinha mostrando Transient Cloud Research então se a gente pensa numa estrutura compartilhada que restringindo só a São Paulo não por nenhum preciosismo mas porque São Paulo é onde eu conheço eu não conheço muito a realidade do Rio eu tenho muito interesse em conhecer então eu acho que essa colaboração em evoluindo a gente pode explorar a realidade eu gostaria de explorar junto a realidade do Rio em termos de networking mas pensando no lado de São Paulo se a gente pensa em algo compartilhado a ser colocado num num ponto neutro comum como a rede Nesp e como a rede Nesp fica lá em Barueri que tem acesso imediato direto aos recursos da Amazon ou da Google Cloud ou da Microsoft Cloud todos eles estão ali no Equinix Data Center então através de cross-connects a gente consegue conexão direta com recursos de cloud que estariam próximos ao nosso Data Lake e por que não se a gente pensar num servidor de GPU compartilhado o servidor de GPU também poderia ser instalado no mesmo ponto de forma que qualquer demanda de GPU de uso de GPU intensiva os dados já estariam ali imediatos no Data Lake e poderiam ser transferidos para o GPU Server beneficiando todos os grupos que fizerem parte dessa Joint Initiative é isso Sandra muito obrigada Rogério eu não sei acho que se a gente faria as perguntas no final para todo mundo Gilvan o que você acha melhor eu acho que no final porque os outros grupos fizeram dessa forma exato eu também acho que isso aí não é quebra vamos tentar ter certeza quebra muita continuidade é desculpa que o cachorro resolveu latir agora próximo pois não pois é é que eu acho que tem muita coisa eu acho que se a gente for falar tudo no final a gente não vai se entender eu acho que por exemplo o Rogério apresentou uma proposta muito concreta eu acho muito boa e que seria bom que a gente de alguma maneira conversasse especificamente sobre ela se começar a falar de GPU de etc eu tenho a impressão que a gente vai se perder num emaranhado de muitas conversas essa é a impressão minha mas vocês é que estão na mesa Inácio o ponto era que a gente queria discutir isso tudo visando um projeto global mas não sei se não há limitação de tempo tão acentuada a gente pode fazer isso meu receio é que a gente não consiga falar nas outras partes também entende? só por isso mas podemos fazer acho que se você puder ser breve a gente pode fazer uma coisa pontual isso na verdade eu só gostaria de colocar primeiro pedir desculpa fiquei estou no sítio fiquei um dia e meio sem poder acessar a internet agora que voltou e bom nessa parte que eu tenho mais interesse no momento eu gostei muito das palavras da Sandra eu acho que é isso mesmo a maturidade da nossa rede é patente são 14 anos a gente cresceu muito e essa reunião é um exemplo disso eu só tenho alguma restrição porque eu acho que a gente também teve coisas positivas no sentido de tentar se acostumar o Rogério falou daquele projeto do projeto Renafai que não deu em nada eu acho que foi e não deu em nada teve problemas naquele momento por causa que a gente tinha dois sistemas OSG e LCG e os dois a gente não conseguiu que eles conversassem o que agora parece que está tendo essa possibilidade então eu acho que teve iniciativas eu acho que elas tiveram problemas técnicos mas teve iniciativas em termos locais por exemplo a USP e a gente CVPF nós temos uma relação sei lá já vai mais de 5 anos que a gente roda o processo deles do Alice eles rodam o processo do LHCB fizemos um projeto comum de ampliação da grid para a FINEP um projeto grande que infelizmente nós não ganhamos ou seja já tem alguma coisa andando nessa direção e se não andou de forma mais ampla eu acho que tinha problemas técnicos eu acho que vontade de colaboração sempre nós tivemos agora só queria terminar só para dizer que dentro do plano estabelecido pelo Schella para o CVPF que é de servir de apoio às colaborações de grupos de altas energias brasileiros no momento nós estamos tendo apoio bem forte da direção do CVPF para expandir nossa grid nessa ideia de expansão das atividades dela ou seja não ser mais uma grid do LHCB mas ser uma grid de apoio nacional que eu acho que vai muito no sentido que o o Rogério falou então nós já começamos com o DUNI nós já ganhamos uma certa uma certa quantidade de dinheiro que já vai aumentar vai quase aumentar em 30% a nossa capacidade de computação nós temos um projeto FINEP institucional para expansão da grid ou seja esse projeto me parece estar sendo viável e se vier da parte de São Paulo também na mesma direção eu acho que a gente juntando esforço pode criar coisas importantes nessa direção nessa direção que o Rogério e a Sandra chamaram a atenção era mais ou menos isso que eu queria falar eu estou francamente favorável a esse caminho que vocês estão limitando muito obrigada Inácio eu acho que é importante você diga pois não só uma coisa importante o Renato o Renato está agora no momento em licença sem vencimento trabalhando no EG na Holanda obviamente que é interesse nosso porque ele está trabalhando naquele sistema de cloud computer que o Rogério também falou e que ele está nesse sentido ele deve passar um ou dois anos lá trabalhando e que ele está muito interessado que a gente desenvolva um sistema de cloud computer que a gente vai começar no seu EPF para agregar ao sistema EG e portanto trazer todas as como chamam o sistema cloud computer do EG do European Grid Iniciativa de o Brasil poder acessar esse sistema não só a área de altas energias mas outras áreas comuns então há um interesse nessa direção com relação então ele poderá compartilhar poderá também contribuir ele está interessado nós estamos interessados nisso vamos criar a cloud computer no seu EPF e a ideia é mais ou menos agregar e agregar o Brasil todo e obviamente quanto mais a gente crescer melhor nessa direção com relação ao Santos Dumont não tem problema nenhum de outros rodarem o único problema é que é só Monte Carlo você não tem como rodar dados no Santos Dumont mas certamente é um conhecimento que a gente adquiriu nos últimos dois anos o caminho das pedras e que obviamente a gente está aberto para mostrar qual vai ser esse caminho era isso que eu queria falar desculpe que eu fui ótimo Inácio muito obrigada fico contente que a gente esteja arrumando na mesma direção é como eu disse eu acho que dá para sentir que tem um movimento eu acho que isso é um processo você disse que houve e já funciona uma iniciativa menos pontual mas já agregando instituições isso eu acho que é um sinal esse é um processo então eu acho que a gente está já mais maduro para isso eu acho que esse é um bom momento para a gente começar a fazer de maneira mais pensada mais decidida mais focada excelente obrigado eu vejo o Gilson sou o Gilson acho que alguém me conhece mas outro já não sou daqui da UERJ e nós aqui temos acho que o Rogério colocou o Inácio também acaba sendo parte de uma estrutura que são instituições onde você tem unidades tier 2 servindo ao LHC e nós também temos uma aqui no qual eu gostaria que a gente pudesse estar se juntando nesses esforços nesses pensamentos de como conduzir a computação de alto desempenho dentro da Renafal e também colocando a gente à disposição nessa discussão para a gente saber também poder opinar quais são as nossas necessidades o que a gente tem já de experiência e está contribuindo só nisso eu sinceramente não sei muito bem qual é o próximo passo desse documento dessa discussão como é que ela vai ser mas estou colocando nossa equipe técnica também à disposição querendo trabalhar e esforço muito obrigada Dilson Rogério quer comentar bem-vindo Dilson que bom poder ouvir você quanto tempo que a gente não se encontra super bem-vindos vamos trabalhar junto preciso só do seu e-mail ou precisamos do seu e-mail eu pelo menos não sei se eu tenho para a gente agregar junto a essa discussão conjunto ok depois te mando um e-mail Rogério obrigado Sandro obrigado a Deus boa tarde a todos obrigado ao Rogério pela apresentação eu queria só fazer uma pergunta ao Rogério uma curiosidade que eu tenho é num passado acho que eu considero distante na minha cabeça os experimentos do EHC usaram ou pensaram usar CPU oportunista de máquinas distintas como foi feito em outros experimentos o sujeito tinha uma aplicação leve o tempo de CPU daquela máquina podia ser usado para processar algum job alguns experimentos de astrofísica já usaram eu lembro no passado que o EHC tentou fazer alguma coisa disso eu não sei aonde ficou isso eu tenho duas perguntas se o Rogério puder me saber me responder um como é que isso caminhou dentro do experimento do EHC no CMS e se foi positivo se isso também não é uma maneira de tentar agregar outros institutos que foram menores no Brasil estou olhando agora o Brasil que a gente não tem como montar uma Tier 2 ou uma Tier 3 a gente consegue disponibilizar um número de máquinas que pode ser usado uma coisa assim não sei se eu me fiz de entender mas era isso Oi Sandro tudo bom prazer voltar a ouvir você quanto tempo que não conversamos eu acho bem pertinente o seu comentário eu não sei exatamente em que momento isso aconteceu no passado mas eu posso dizer para você que a tecnologia evoluiu enormemente hoje o uso de de virtualização de virtualizar os serviços virtualizar inclusive os jobs ou de forma ainda mais leve que é a containerização de certa forma resolve muitos daqueles problemas que nós tínhamos que a gente encontrava no passado em termos de compartilhar recursos então esse é um caminho que ainda está em andamento está sendo desenvolvido a parte de containers me parece a mais promissora e usar essa ideia de clusters Kubernetes como a Pacific Research Platform vem fazendo parece que tende a ser o caminho a ser seguido então eu acho que a gente consegue fazer de uma forma muito mais fácil aquilo que se tentou fazer no passado e que havia muita dificuldade eu acho que o Inácio também fez um comentário perfeito nesse sentido e que as nossas tentativas no passado também falharam pela dificuldade tecnológica de integrar as as ferramentas de que cada cada colaboração usa essas coisas hoje estão mais fáceis de serem integradas então a tecnologia o avanço da tecnologia nos ajuda muito então eu acho que esse momento me parece bastante propício para que a gente volte a juntar esforços para montar um uma estrutura de processamento e armazenamento compartilhado Obrigado Rogério vamos continuar eu também queria fazer um comentário que essa parte que o Rogério colocou de container isso aí realmente ajuda bastante e somado a isso a parte de cloud computing também acho que isso daí vai ser uma coisa que vai dar vai dar um avanço significativo nessa área o Sandra então você quer que eu continue aqui compartilha veja quem é que vai apresentar agora você prefere compartilhar eu só queria dizer uma coisa talvez o Rogério como nós conversamos antes talvez Rogério enfatizar que essas são propostas que a gente não necessariamente acolheria todas mas é uma proposta eu entendi que você fez as quatro propostas aí no sentido de que são caminhos a que a gente poderia adotar para atitudes em conjunto certo eu não sei se isso ficou claro para todo mundo isso mesmo são ideias de onde a gente achou que poderia ser um trabalho mais fácil de colaboração nessas quatro áreas ok Tiago acho que você ou Gustavo você quer quer assumir aqui você tem você tem tudo bom tudo bem tem esses slides aí pode compartilhar eu tenho os slides mas para eu acho que é muito difícil porque é um Google Slides então eu eu vou tentar eu fiz um PDF aqui se você quiser compartilhar eu estava eu estava projetando o Google Slides Tiago tem uma tela cheia estava eu também eu projeto no Google Slides então você vê lá presentation está perfeitamente em tela cheia se quiser eu faço isso aqui não, não, não eu faço só me dá 30 segundos aqui obviamente vai demorar para funcionar porque como é que faz isso como o Google Slides é lento né gente tá bom tá eu acho que agora está na apresentação de slides tá e agora tem que tem que conseguir deixar a tela cheia e agora tem que compartilhar e deve ou deveria estar aqui perfeito vocês estão vendo? sim ainda não mas deve estar chegando eu também não estou vendo esse problema é agora sou meu tá gente eu vou compartilhar a frente senta lá cheia para não ficar enrolando muito se quiser eu te digo onde ir Tiago não não precisa vamos sentirem fazer que é mais fácil todo mundo consegue ver agora não estou vendo nada porque eu ainda não estou compartilhando agora vai agora está indo eu não vejo não sei tá calma aí agora agora vai é perfeito vocês estão vendo? agora foi sim então não vai sentar lá cheia tudo bem? é só apresentação slides clicar lá ele faz se eu fizer isso dá errado Sandra não vou tentar de novo tá tá bom desculpa vamos lá então o que a gente vai o que eu vou tentar falar aqui para a gente agora é a parte de advanced data processing e primeiro deixa eu fazer três comentários grandes de ordem geral o primeiro é que o obviamente toda essa parte dessas sessões aqui ainda é só um esqueleto tá então a gente tentou seguir aquele esqueleto que foi apresentado pela Sandra anteriormente mas é claro que a gente pode sempre fazer a mudança dessas sessões a segunda coisa que eu já quero falar logo de cara é que a gente não necessariamente perdão a segunda coisa que eu já quero falar logo de cara é que a gente tem que levar em conta qual que é o cronograma desse projeto tá se a gente for começar a escrever esse projeto agora nesse ano pra submeter nesse ano pra sair o resultado do ano que vem pra começar a se utilizar os recursos no final do ano que vem então a gente tem que esclarecer esse cronograma e a terceira coisa é que eu acho que em sendo um projeto a gente gostaria de tentar olhar pro futuro mais do que pro passado então a gente quer olhar pro que tá sendo feito no estado da arte e tentar fazer um melange disso com o que tá sendo feito nos grupos do Brasil ok então por que que eu tô falando isso em particular porque esse aqui é o cronograma da LHC tá então a gente tá aqui em metade de 2022 aproximadamente e a gente tem aí só três anos de Ram 3 pela frente logo depois vem o long shutdown e pra partir do Hylume 9 que como já foi falado anteriormente é um completo é como se fosse um outro experimento tá o pulo do LHC pro Hylume é do mesmo tamanho do pulo que teve do Teva contra o LHC tá então a gente não quer então a gente a minha a minha a proposta minha do Gustavo era de que o projeto ele a parte de computação ela seja fundamentalmente focada no Hylume 9 LHC usando o Ram 3 apenas como se fosse um test run um pra que o objetivo é preparar os grupos do Brasil pro Hylume 9 então pro que o long shutdown começando em 26 e o Ram começando em 2029 e indo pra 2038 a gente pode discutir isso mas essa é a proposta que o que nós tivemos originalmente e aí aqui no slide número 16 aqui eu acho que é importante também eu vou fazer isso aqui que isso aqui é o tamanho do problema tá então você vê aqui eu botei o do Atlas do ICMS porque foi o que eu tive essa foto mas sem dúvida o LHCB e o Alice tem os os as projeções deles também aliás um segundo parênteses perdão nem tudo é LHC eu sei disso mas o pouco tempo hábito no Brasil tem essas próprias projeções e a gente vai levar tudo isso em conta com esse caveato essas aqui essas projeções de computação do High-Lum9 do LHC eu só quero que vocês vejam aqui que o conservative R&D ou no que o Atlas chama o no R&D improvement que o ICMS chama simplesmente não vai dar certo a gente não vai ter recursos para fazer a computação que a gente precisa a gente precisa de um aggressive R&D ou most probable outcome para ficar dentro desse envelope aqui então eu acho que a gente tem que bater nessa tecla de que a gente tem uma necessidade urgente de R&D porque senão os experimentos não vão dar certo então a gente tem que ser agressivo na nossa mensagem então agora eu vou começar a falar sobre os 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 tópicos que foram elencados ali para a gente poder construir esse documento tá então para sistemas online a gente tem aqui uma pequena lista aqui do lado direito e uma vez que a gente está falando da parte de computação eu acho que a gente tem que se focar nos sistemas de software que foram que são utilizados na parte do online o que a gente costuma chamar de high level trigger então em particular soluções com HPC e com sistemas heterogêneos como GPU e FPGA e também eu não não vou falar disso aqui em particular mas toda a parte do software entrar para o data acquisition em si o que no jargão da LHC em particular é o que a gente chama do XDA aqui no slide 18 você tem você tem aqui um cartoon e também a explicação de como está sendo esse sistema online no Atlas e que você tem aqui a divisão depois da parte de trigger em hardware você tem uma etapa rápida e uma etapa de precisão que é offline que é a mesma arquitetura do Atlas eu acho que no documento a gente tem que deixar essa explicação clara para quem está lendo que a parte de online não é só hardware mas também tem a parte de software com um túnel diferente por exemplo no caso do Atlas essa divisão aqui aqui a gente tem também a contribuição do pessoal do Atlas particularmente a parte de detecção de elétrons eu não vou ficar lendo todos esses bullets mas eu quero só chamar atenção aqui para as quantidades que a gente está falando por exemplo se a gente fosse se eles fossem tomar dados sem trigger o output rate teria 70 terabytes por segundo que é totalmente inviável para o LHCD em particular desculpa para o CMS em particular foi uma apresentação que eu dei lá nas paralelas então não vou repetir muito aqui a gente tem aqui os requerimentos de DAC a gente vai receber como input 50 terabytes por segundo e vai cuspir como output no nosso high-level trigger 50 gigabytes por segundo então é esse tipo de redução que a gente tem que explicar no nosso projeto que a gente tem que fazer e que faz um negócio de computação muito pesado eu acho que como os TBRs já estão públicos em particular a gente pode falar do budget não que a gente vá pedir esse budget para as agências de fomento mas para mostrar a ordem de magnitude do que é preciso para os sistemas de computação online eu acredito que o budget do ATL da LHCB são semelhantes não vou passar aqui de novo pelos resultados do TBR já foi falado mas eu acho que no nosso projeto a gente tem que fazer uma rápida passagem por eles para explicar que não é um negócio que está surgindo aqui mesmo que já tem um monte de trabalho que foi feito e já tem um roadmap para ser seguido e a ideia é a gente encaixar os esforços locais dos nossos grupos dentro desse dentro desse roadmap aqui em particular a mesma coisa para o LHCB o LHCB a gente sabe que ele já é ele já é triggerless então ele tem todo o foco até onde até onde eu entendo pelo menos ele já tem todo o foco no High Level Trigger e eles também estão batendo na tecla de usar aceleradores como SPGAs e GPUs para os sistemas online então você vê que tem a sobreposição aqui dos temas que a gente falou um pouco de GPU ali atrás mas digamos em temas mais genéricos aqui eu tenho que aqui eu estou batendo na tecla de que para os sistemas online ou como eles tem toda essa necessidade de ser um sistema quase real-time você tem que ter aceleradores ou simplesmente não cabe no bug simples assim e aqui tem as contribuições dos colegas da LHCB passando aqui também para a parte do Detector Simulation certo se o dado não é tomado de verdade o que ele é simulado então a gente tem aqui de novo uma sugestão de tudo que vai ser escrito no projeto e eu vou tentar tocar em alguns desses pontos tá aqui no slide aqui no slide 22 eu acho que a gente vai ter que explicar de novo no projeto como é que é feita a simulação do detector quais são as frameworks de simulação e na prática eu acho que a gente vai ter que explicar e falar a verdade que por enquanto o G204 é a única alternativa então tem a evolução óbvia que é o G20V tem uma série de trabalhos mais dedicados a aspectos particulares como por exemplo a simulação de micropattern Gavis Detectors que de novo tem localização tem grupos locais aqui no Brasil trabalhando e que a gente na parte de simulação a gente vai tem que fazer o balanço entre o geante que é a simulação mais precisa porém demora um tempo horroroso versus a simulação rápida que é o a parametrizada que a gente torna rápido mas não é o mas ela acaba não sendo tão precisa então acho que a gente vai ter que estar no projeto esses esforços super recentes como o Atlas Fast o Fast Simulation do CMS que infelizmente eu não achei a publicação a fashion conference possível o RedQ da LHCB e os esforços que existem hoje em dia para colisores futuros como por exemplo o FCC e o LC que já tem que já tem Fast Simulation também e também para experimentos de não colisores como o DUNE além de tudo fazendo o link com a colaboração pessoal teórica a gente tem que falar como é que existem as simulações genéricas então existe DEL para os experimentos de colisores para grandes detectores que de novo eles são o only game em tal e existe também o chamado GGS que é um G104 super otimizado para detectores pequenos e médios que eu não conheci isso me foi chamada atenção aqui para esse tom então a gente vai ter que apresentar todo esse todo esse panorama antes naturalmente de falar do novo mundo que é o que está acontecendo hoje em dia machine learning para a simulação de detectores então acho que a gente tem que mostrar que machine learning vai estar exercendo uma parte importante um papel importante na simulação de detectores com as chamadas redes generativas tanto as coisas que hoje em dia já são clássicas como por exemplo a Calogão que é a simulação de imagens de chuveiros eletromagnéticos em calorímetros e isso é clássico mas é um negócio de 2017 certo? então é uma área que está se movendo muito rápido eu acho que a gente tem que deixar isso claro para poder mostrar que a gente tem que se envolver nisso agora porque senão a gente perde o bonde então por exemplo tem aí a GAN uma versão melhorada da Calogão é a GAN para a simulação rápida do calorímetro do Atlas isso já está até onde eu entendo em produção no Atlas e outros experimentos tem GAN para a simulação rápida de Nios no experimento Chico que é o de de não é um experimento de Collider mas é um experimento de Fe até onde eu lembro se não estou se estiver errado aqui é um experimento de Fe que depois procura o dequeio das partículas tem autoencodros para calorímetros de alta granularidade então a gente tem que rever o estado da arte que está exemplificado aqui nessa parte o tanto que a gente conseguiu pegar e falar olha nós vamos nos incluir fazendo isso isso e isso tem que deixar claro que a gente não quer jabuticaba a gente quer entrar no estado da arte como está sendo feito no mundo aqui no slide número 24 um dos exemplos é justamente nesse MPGD a simulação que é feita aqui pelo grupo brasileiro para degradação e do envelhecimento do detector eu não vou nem entrar em detalhes nesse assunto porque eu não sou especialista mas é estudos disso aqui são importantes para depois poder modelar isso aqui de maneira mais precisa nas simulações e particularmente entendo essas simulações aqui no slide 25 mais precisas você pode fazer as chamadas de otimizações micro-sizer então você pode explorar novas alternativas novas geometrias alternativas você pode tentar integrar isso aqui com formatos de impressão 3D para poder fazer protótipo então isso também já casa e tem sinergia com toda a parte de instrumentação eu estou indo relativamente rápido para poder deixar tempo para a discussão tá gente depois a gente vai ter que explicar o grosso do negócio a gente vai ter que explicar olha então tomou os dados formulou os dados tem que fazer a reconstrução offline e tem que fazer o análise de dados então a gente vai ter que explicar aqui todo o caminhozinho das pedras eu fiquei em dúvida se a gente devia botar a parte de event generation aqui também novamente uma discussão mas toda a parte de tracking calorimiter jato particle flow e a parte de análise de dados e finalmente se existe alguma correlação com outras áreas então também alguma coisa para ser discutido aqui no slide 27 então a gente tem que falar do que que é de novo o estado da arte então para tracking tracking a gente procurou aí alguns alguns esforços aí focados no reluminado telegacia tem o grupo do do extra track x que é coordenado pelo paulo calafiura que está fazendo tecnologias geométric keep learning junto com o grafo neuronetworks e está se mostrando surpreendentemente bom para tracking em pileup dos eles que é reluminado telegacia paulo calafiura do atlas do lado do cms tem o chamado esforço do pata track que não usa machine learning mas ele usa a paralisação extrema que é possível numa gpu para poder fazer a reconstrução de traços diversos no pixel do cms então isso também é uma coisa que já que está pronta para o ram 3 e está servindo como benchmark para o high-luminado telegacia e frameworks que tentam ser genéricas tanto para tanto para para R&D como talvez depois para serem agregadas a framework do experimento no ciclo por exemplo a CAC que é o Act Common Tracking Software que também é um negócio que tem originalmente do Atlas e que ele particularmente tem um plugin de GNM também então a gente tem que falar isso e aí a gente tem que dizer ok e dentro disso aqui o que nós do Brasil vamos nos incluir no slide 28 para calorímetros fazendo uma rápida pesquisa do que a gente achou de novidades tem o esforço do pessoal do LHCB do calorímetro eletromagnético que é usar Deep Learning Convolutional Neuronetworks para tentar aproximar o celular automaton que é usado hoje em dia no LHCB qual que é a vantagem disso? que você reconstrói clusters em tempo constante não importa quantos clusters tem no calorímetro eles vão lá e reconstroem no mesmo tempo isso é fantástico porque para de depender do Pailado por exemplo então talvez seja o caso de tentar estender isso para outros experimentos no CMS eu tenho dois exemplos do HGCAL tem o iterative clustering que ele usa um algoritmo que o raio anulario de calorímetro do CMS ele é feito em layers de altíssima granularidade ele é o chamado calorímetro de imagem e ele tem uma reconstrução que é feita em duas partes a primeira você faz os clusters 2D em cada layer usando um algoritmo baseado em densidade e depois você faz o cluster longitudinal de maneira iterativa usando máscaras para tirar os clusters que já foram usados isso funciona bem isso está demonstrado no TBR que saiu recentemente do Trigger mas ao mesmo tempo tem alternativas então de novo você pode usar machine bug você pode usar graph neural network mas uma técnica chamada graph condensation isso também é um estado da arte vocês me perdoem aqui eu esqueci o link do Gravenet vou colocar na versão final dos slides mas a ideia é usar machine learning para fazer a construção do calorímetro numa pancada só cluster em classificação regressão e de novo como é que a gente se encaixa nisso para a parte de manipulação de dados e acesso dos dados ou seja para análise de dados como um todo eu gostaria de mostrar para vocês essa imagem aqui que eu roubei do Iris rápido eu gostaria de chamar atenção de que pelo menos nenhuma das ferramentas que eu usei no meu doutorado por exemplo está aqui então o mundo está mudando o mundo de análise de dados está mudando muito rápido e em particular em high energy physics a gente está migrando para usar todas as ferramentas de data science então python tensorflow e torch para aprendizado de máquina e toda essa estrutura de que por exemplo o Rogério discutiu de deita-leite somando em seu foco então obviamente não tem tempo de falar sobre tudo isso daqui deixa só fazer alguns highlights primeiro o paradigma está mudando para a chamada estrutura de dados colunares então a gente faz isso tudo baseado em python e não faz mais loop de eventos ao invés disso a gente manipula colunas que atravessam todos os eventos como um todo o conjunto de eventos como um todo isso está acontecendo no bom e velho root com o rdata frame e tem a concorrência que é o chamado awkward array que é uma iniciativa americana e obviamente tem as traduções por exemplo você pode acessar uma tetria no awkward array usando o uproot que também é uma iniciativa americana então aí você acessa os dados mas como é que você faz essa análise e a brincadeira que eu faço é o grid morreu longa vida a cloud então no futuro o que está se prevendo é que vai ser tudo baseado em interface de notebook do tipo Jupyter e você vai usar essas interfaces a mesma interface para fazer uma análise interativa e depois para poder submeter e aí já tem os exemplos acontecendo então a gente tem que dizer olha a gente tem aqui assim é como é feito agora como é que a gente pode ter isso a gente vai ter essa análise de facility a nível brasileiro ou a nível de Renafai para ser discutido então tem esse exemplo aí tem o SWAN que o pessoal do CERN já conhece tem o COF caça que é uma o mesmo tipo de interface só que rodando aí na na tiradora de Nebraska tem o esforço de NFM e você vê que o SPAC é sempre muito parecido tem Kubernetes tem HTConda e tem DASC ou SPAC para fazer o chamado job random que é decidir para que lado vai cada job e manter o ciclo de tarefas em ordem então a gente tem que mostrar que é isso e se inserir nessa nesse contexto depois você tem toda a parte de estatística e reinterpretação e de novo agora é Python então por exemplo o East Factory que o pessoal do Atlas diz há muitos ele está sendo reimplementado em puro Python chamado PyHS então a ideia é que você pode fazer a partir de agora todos aqueles seus testes estatísticos usando Python e você pode paralelizar isso por exemplo você quer fazer aqueles monte de carros para fazer análises estatísticas gigantes você pode paralelizar isso na cloud usando a mesma interface que eu falei no slide anterior por que que isso é importante porque entendo essa implementação em puro Python você pode usar todas as ferramentas de data science e mais importante do que isso os experimentos agora eles estão indo na direção de publicar a likelihood completa das análises então isso permite a reproducibilidade aí entra essa segunda parte aqui que é plataforma de reproducibilidade da pesquisa está tendo uma grande uma grande ênfase nessa nessa parte da reproducibilidade e existem hubs análises facilitadas dedicadas à reproducibilidade e em particular ao reuso das análises então aquele value use case do teórico que quer reproduzir a sua análise e depois ver se a análise também exclui o modelo dele também está contemplado nisso daqui então tem esse reana aqui que você pode lançar no reana hub aqui apenas com provocação também no caso que eu coloquei aqui uma função de machine learning que é estatística likelihood free porque talvez a like seja totalmente intratável mas mais detalhes que eu tenho aqui do Medmine então a gente tem que falar sobre tudo isso no projeto depois perfeito depois tem toda a parte de otimização da operação do detector e aí de novo a gente tem que explicar a operação do detector e a gente tem que falar de algoritmos que são usados por exemplo alinhamento calibração e as perspectivas isso daqui ainda está um pouco mais fruto do que nós gostaríamos mas uma das ideias é que você tem que operar o seu detector a maneira que as condições mudam então qual que é a condição óbvia que você está mudando tem pilato que vai mudando a medida que o tempo vai passando porque você vai trevendo o feixe e tem mudança das condições por exemplo talvez alguma parte do seu detector comece a agir de maneira diferente então como é que você otimiza aquele trabalho pelo que os colegas do Atlas já vieram com estratégias de inteligência computacional e de novo tanto para a parte de online como para a parte de offline então você tem que percebe que isso aqui já tem um pouco de sobreposição com os assuntos anteriores então como é que a gente define os critérios para otimizar a operação de seu detector aqui eu tenho apenas algumas algumas ideias por exemplo talvez você queira ter você queira rodar machine learning a parte de inferência dentro de FPGAs dentro do Relevo Trigger a parte de GPUs com Relevo Trigger tem que de novo isso aqui já bate na parte de sistemas online a parte de data scouting com machine learning então o que que é data scouting data scouting é você não salvar todos os dados do seu detector mas ao invés disso salvar apenas o subconjunto você não salva o raw data você salva uma parte uma reconstrução parcial dos seus dados e como é que você faz a reconstrução parcial você pode rodar essa reconstrução normal e isso é feito já nos experimentos de hoje em dia eu sei que tem na LRCD e no CMS não sei se tem na Atlas também mas uma outra maneira é você salvar uma espécie de lossy compression ou seja de compressão com pervas mas com mínimas pervas através do machine learning eu quero também chamar a atenção que considerando o computing como parte do detector existe esse projeto aqui do operational intelligence que tenta aumentar a automação nas operações de computação essencialmente fazer com que o sistema seja inteligente o sistema de computação no experimento como um todo seja inteligente e tenha o mínimo de capacidade de auto reparo então baseado em machine learning data mining análise dos logs do que está dando errado e detecção de anomalias o machine learning é ótimo para fazer detecção de anomalias finalmente mas não menos importante a parte de data quality monitoring de novo a detecção de anomalias certificação de dados inspeção da taxa de detecção de dados e as aplicações de novo essa parte não está tão completa mas não precisa explicar que fazer data quality monitoring é fundamental porque não adianta nada você tomar os dados se você não tiver certeza que você está tomando dados boas então de novo o cluster do Atlas aqui do Brasil eles têm grandes contribuições na parte de data quality monitoring e eu acho que pode ser feita uma interpolinização de ideias entre os experimentos não vou de novo entrar em detalhes aqui mas gostaria só de citar uma coisa que foi mostrada recentemente em uma conferência que é o auto de QM que de novo vai nessa direção de fazer a automação do 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 QM ou pelo menos uma semi-automação como está escrito aqui então a ideia é que você consiga usar machine learning para ensinar o sistema o que está dando errado e que o sistema tenha uma inteligência uma capacidade de auto-reparo e que quando esse auto-reparo não é suficiente ele automaticamente ativa as pessoas certas os on-call então isso também faz parte do nosso do que a gente pode e deve falar no nosso no nosso projeto e como é que a gente vai se envolver com isso e eu termino por aqui eu espero que tenha dado o tempo e eu acho que a gente deveria partir para a discussão agora acho que o Murilo tinha quer falar um pouco também sobre a parte de Murilo Oi vocês conseguem me ouvir sim o Thiago tirou rapidamente os slides da tela se quiser eu posso compartilhar te ajuda ah sim ajuda sim que aí você deve estar na bala mas eu vou falando então só para o GPU nesse projeto ele entraria um pouco na entrou primeiro na parte de high performance computing então a gente talvez tenha que rediscutir um pouco talvez onde vai se encaixar melhor porque uma das grandes seria o slide 13 uma das usos atuais na verdade é na parte online então aí só para situar tanto obviamente online quanto offline tem sido usado da GPU isso por razões de que a GPU ela a evolução dela com relação a processamentos aritméticos e o custo não só de compra mas o custo também energético é mais em conta e levando em conta a GPU ela tem um problema de latência mas essa latência ela é ela é superada porque a gente ganha a banda né usando GPU e aqui na direita tem só um resumo de 2020 dos projetos que estavam no tem do Atras que não está aí que eu já sei mas esse é um resumo de 2020 por exemplo o LHCB que já decidiu usar no HLT1 que é o primeiro a gente não tem L0 mais não tem mais hardware trigger só vai ter software e o primeiro nível são com GPUs da ordem de 500 GPUs então acho que a gente pode a gente tem contribuído no LHCB o projeto agora a ideia é a gente verificar com outros experimentos como é que tem sido a contribuição ou qual é a perspectiva para a gente contribuir nos outros experimentos e acho que essa é uma área também que tem bastante potencial acho que era só isso mesmo obrigado Obrigado Murilo Marcelo você queria fazer dois comentários primeiro antes de fazer meus comentários queria parabenizar o Thiago e o Gustavo pelo levantamento que vocês fizeram bastante compreensível bastante abrangente bastante abrangente eu acho assim bem legal o único só que isso acho que tem um drawback tomar um pouquinho de cuidado porque por um lado eu entendi da fala do Thiago que a ideia é aproveitar digamos essa oportunidade e pensar no futuro agregar pessoas e pensar e de repente realmente pensar em coisas novas coisas que não estão sendo realizadas ainda mas que possam vir a ser feitas a partir dessa discussão dentro da comunidade então isso obviamente é muito interessante porém a gente tem que tomar cuidado que a ideia desse texto é que seja um projeto e não um textbook quer dizer não é para acho que a ideia não é colocar tudo que existe no mundo sobre essa área e enfim talvez de repente a gente pode se envolver nisso a ideia é colocar coisas concretas realmente o que está sendo realizado então assim mais um uma sugestão um comentário para tomar um pouco esse cuidado pelo menos eu tive a impressão que vocês fizeram uma pesquisa realmente abrangente tudo que tem de legal que está acontecendo de novo e não necessariamente coisas que os grupos brasileiros estão envolvidos então só tomar um pouquinho de cuidado para a gente não não perder o foco e o outro comentário que eu iria fazer é também tomar um outro cuidado que eu acho natural que nessa área o digamos o CMS e o Atlas brilhem porque realmente são os experimentos com uma luminosidade lá na estratosfera então realmente são os experimentos que precisam muito disso desse tratamento online dessa como lidar com os dados etc mas eu pode ser bias meu mas eu senti um pouco de uma tendência um pouco exagerada nesses experimentos então assim acho que tomar um pouquinho de cuidado de olhar é óbvio que vocês dois são do CMS então é natural que vocês tenham mais familiaridade com isso mas eu acho que tomar um pouquinho de cuidado e olhar também para outros lados então por exemplo eu já já defendendo aqui o meu o meu território eu sugeriria por exemplo contatar o Rafael Pese que é alguém do Alice que está bastante envolvido na parte de software eu acho que ele poderia contribuir com a parte do Alice por exemplo e também sair e não ficar só no LHC eu acho que por mais que o LHC seja o grande fominha por dados eu tenho certeza que outros experimentos em astropartículas e neutrinos tem várias enfim vários desenvolvimentos sendo feitos nessa direção também então talvez tentar identificar pessoas nesses outros experimentos que possam que possam contribuir para a gente não ficar tão focado nos dois grandes experimentos do LHC eu senti um pouco até pelo seu comentário inicial você deu uma consertada depois mas o Naxi falou o RAM 3 é meio que um preparo para o RAM 4 não para o Alice e para o LHCB para o Alice e LHCB o RAM 3 já é o nosso upgrade o nosso upgrade o Long Shadow 3 a gente vai botar dois detetores lá só para então assim o RAM 3 para nós não é só um preparo já é o real thing então tentar diversificar um pouco essa coisa então esses são os meus comentários certamente a gente tem que tomar um certo cuidado para não focar tudo no LHC como você acabou de falar e no telefone também então experimento mas a gente tem que realmente tentar contactar a comunidade toda para contribuir nesse caso Gustavo Gustavo eu demorei a achar o botão eu só deixo na verdade eu ia fazer alguns comentários que iam na linha do que o Marcelo comentou então já aproveito para comentar também só antes disso eu quero ver se o Thiago não quer comentar alguma coisa já que ele apresentou se não eu falo depois não eu estou anotando tá bom tá perfeito na verdade a gente conversou sobre esses dois aspectos que o Marcelo comentou tanto como a gente vai agregar os projetos dos vários interesses dos grupos e como é que a gente vai agregar outras ideias então acho que a primeira dificuldade que a gente teve foi realmente o curto tempo para buscar essas informações rapidamente na nossa lista de colegas envolvidos a maioria era da LHC então naturalmente foi para essa linha a nossa proposta aqui mas a gente já tem claramente isso internamente que a gente tem que ir atrás e buscar outras outras pessoas para contribuírem para esse projeto também que não sejam também do LHC o Rafael Pez é um que eu já comentei que eu já contatei ele sobre isso também para fugir mas no momento que a gente conseguiu ver de grande escala para trazer pelo menos como um resumo para essa sessão é justamente o que os colegas que são do LHC trouxeram principalmente e isso recai um pouco naquilo que o Thiago falou bem a questão do cronograma a gente não tem uma ideia a gente usou só o cronograma do LHC como um exemplo de que escala de tempo ou de que cronograma a gente vai pensar para esses projetos se a gente pensa para algum projeto que está em andamento que vai ser executado daqui a dois, três anos talvez não encaixe nesse projeto da FINEP porque até que esse projeto entre na prática a funcionar por exemplo esse projeto de dois, três anos já acabou porque esse projeto do FINEP pode sair com recurso e tudo daqui dois, três anos então não adianta botar algo que já vai estar terminando lá na frente então a nossa proposta é que os grupos sejam do LHC ou não mas pensem mais para frente o exemplo para o LHC é o raio luminósito que vai acontecer daqui a vários anos então a gente pode se preparar para alguma coisa nesse sentido se as outras colaborações de fora do LHC tem algo nesse sentido ou se estão fazendo algo que vai perdurar por muitos anos porque já é o estado da arte então perfeito ele encaixa perfeitamente no projeto mas se existe alguma coisa que vai ser mais imediata e que existe uma segunda fase então de repente botar no projeto a segunda fase já pensando mais para frente para que a gente possa executar isso quando o projeto de fato for concretizado então é nesse sentido que a gente está pensando de colocar em prática o projeto ou pelo menos descrever essa parte da sessão que a gente está elaborando e só para comentar o último ponto que foi na verdade o primeiro que o Marcelo trouxe exatamente a gente não quer listar projetos do estado da arte modernos que estão fazendo por aí e que as pessoas envolvidas agora se comprometam com alguma coisa nesse sentido claro que não a gente quer só trazer um exemplo do que está sendo feito que vai talvez ser o projeto principal daqui a cinco anos que é quando talvez a gente vai estar pensando em executar um projeto da FINEP isso é uma pergunta que eu já tinha antes e que talvez vai ser discutido depois vocês talvez tenham mais experiência com esses projetos da FINEP mas para quando a gente está pensando que esse projeto vai executar se ele vai levar alguns anos ainda até de fato acontecer a gente vai ter que estar pensando para coisas que a gente vai desenvolver para daqui a cinco anos por exemplo então talvez lá na frente todos esses projetos que estão começando engateando agora com machine learning com GPUs como que for vão ser o projeto principal que vão estar sendo executados nos experimentos seja da legacia ou de fora então se alguém tem algum interesse nesses projetos a gente pode encaixar se alguém tem alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo ali mas envolva alguma ferramenta moderna seja GPU machine learning o que for certamente vai entrar no projeto mas a gente está dando exemplos do que vai ser talvez o o trending daqui a cinco anos quando esse projeto vai estar de fato decolando e a gente vai estar envolvido em alguma coisa mais pra frente porque se a gente for propor coisas a exemplo só do LHC pra dar um contexto coisas que a gente está fazendo pro RAM 3 talvez ali na frente quando o projeto FINEP sair o nosso projeto já terminou porque a gente já executou porque era pro RAM 3 era mais imediato acho que esse é o espírito da ideia porque o computing como o Thiago bem falou ele está evoluindo muito rápido decisões não foram tomadas ainda e vão ser daqui aos próximos anos então a gente tem que meio nos preparar com alguma estratégia pra estar envolvido na hora certa com os projetos que a gente tem interesse então a questão é reunir todo mundo do LHC e não do LHC também pra ver como é que a gente pode elaborar esse documento nesse sentido acho que é essa mensagem que a gente quer passar com a elaboração dessa sessão desculpa a impressão foi um pouco longo mas era só pra comentar os vários pontos obrigado Gustavo essa questão do cronograma também ainda não está claro na verdade porque os projetos que a gente tem olhado na FINEP as cartas propostas por exemplo para a FNDCT elas são todas com limite de três anos então se começasse agora eu teria que executar esse projeto em três anos a ideia que eu ia levar inclusive para o Márcio para o pessoal daqui é que a gente tentasse fazer um projeto de mais longo prazo porque realmente três anos eu acho muito pouco porque aí a gente não conseguia entrar na fase dois mas isso daí depende muito da FINEP não sei se a gente consegue esticar o projeto para além do prazo que a gente coloca só para comentar é que isso é uma dificuldade que a gente estava discutindo internamente como é que a gente vai abordar essa sessão de computing já que as coisas estão mudando muito rápido tem decisões que vão estar sendo feitas para vários experimentos mesmo que estão sendo construídos fora da LHC então a gente tem que achar talvez um projeto que tenha etapas diferentes talvez um de três anos outro de mais anos para a gente poder pelo menos situar e o que abordar porque tem ferramentas hoje que realmente vão aparecer de fato talvez entrar mais forte daqui a mais anos outras talvez sejam mais imediatas então só para a gente ter essa noção clara para poder botar na sessão se eu puder complementar eu acho que a discussão que a gente tem feito primeiro a gente tem que levar em conta que a gente não tem mais projeto FINEP então a gente vai ter que tentar o quanto antes conseguir um projeto FINEP de curto prazo então a gente tem que levar isso em conta a outra coisa que eu também não sei se é possível mas a gente teria que descobrir é associar um projeto de mais longo prazo no fundo o último projeto foi estendido 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 e acabou sendo dez anos eu acho que dez anos como eu já vi acontecer por exemplo nos Estados Unidos são projetos que fazem mais sentido long range plan porque você tem você tem um comprometimento inclusive da agência de financiamento com os projetos que estão em andamento e com aqueles que você vai querer desenvolver eu acho que eu não sei se isso é negociável não ficou claro na fala do diretor científico da FINEP hoje de ciência e tecnologia da FINEP hoje mas é uma coisa que a gente poderia descobrir é dentro da estrutura atual da FINEP ele não tem projeto de longo prazo assim não mas a gente pode discutir com o ministério talvez mas a gente pode fazer isso mas enfim tem uma discussão que vai ter que ser feita agora então vamos passar aqui para o pessoal que está esperando o Sando boa tarde mais uma vez obrigado Thiago pela apresentação eu queria só fazer um comentário uma pergunta um comentário que eu queria fazer é sobre você falou vários aspectos você falou de várias tecnologias de análise como você me comentou sua tese de doutorado você não usou nenhuma das ferramentas que estavam no slide isso é bastante importante um comentário que eu queria fazer que isso também é uma maneira de atrair a indústria de software para nos aproximar dela acho que não sei no documento de alguma forma porque essas tecnologias são de ponta não sei como colocar mas eu acho que é um insight que me veio a sua fala e a outra pergunta que eu tenho para você é que eu estava pode ser ignorância minha não sou nenhum expert sei muito pouco disso mas eu sei que o CERN está fazendo uma iniciativa de computação quântica em vários aspectos e não só no hardware quanto no software e eu não vi isso você não falou eu não sei se você excluiu de maldade ou não então essa é a minha pergunta para você e eu banhado a minha resposta é eu excluir a gente pensou em colocar a gente ia colocar mas a verdade é que eu não entendo o suficiente disso nem para tentar começar a explicar Sandro então eu falei não vou colocar porque aí eu não vou nem conseguir explicar isso direito eu sei que o CERN tem essas iniciativas de quantum computing mas acaba aí infelizmente tá bom obrigado é bom próximo aqui na minha lista é o Luiz sim eu queria só levantar um comentário sobre dois fatos que já a gente levantou lá no grupo da da eletrônica e o fato que em alguns contextos de computação em em cloud algumas empresas começam a usar FPGA também para o computing tá isso deu vários níveis de sucesso e em em relação a isso as islands agora ainda começou a desenvolver coisas mais integradas como os ACAPS que são são redes de de processadores junto ao FPGA num formato PCI então essas coisas não estão ainda super maduras mas sendo o fato que a gente vai esperar anos sendo que a AMD que é uma das duas maiores produtoras de CPU do mundo comprou as islands a gente poderia ter em não sei dois três anos alguns produtos de aceleração que poderia surgir que nesse momento não são nem visíveis a nós e isso poderia ser uma coisa interessante também do lado da aceleração no caso específico essas A-Caps foram desenvolvidas especificamente para acelerar a computação de inferência de neuraletrics Aham isso aí é AI não Rogério Sim só um complemento que eu acabei até esquecendo de falar estava nas minhas anotações mas como eu não recorri a elas acabou passando defendendo ainda aquela ideia de a gente pensar na possibilidade de ter um GPU server ou um par de GPU servers de uso compartilhado esses servidores seriam um fat node compartilhado com uma quantidade de memória de CPU absurda e várias GPUs esse servidor ou esse par de servidores poderia muito bem rodar simuladores de computação quântica isso estava nas minhas notas e eu esqueci de falar então a gente poderia eventualmente se resolvermos seguir por um caminho desse inclusive abrir a oportunidade de trabalhar com simuladores de computação quântica nesses recursos e ainda a ideia de a gente hospedar esses sistemas compartilhados próximos de instituições ou lugares físicos geograficamente próximos da onde estão os provedores de cloud a gente poderia futuramente também ter acesso aos sistemas de computação quântica que muito provavelmente no futuro sabe se breve ou não vão estar acessíveis para a gente através de cloud ninguém vai ter o seu supercomputador quântico instalado na sua instituição todo o acesso vai ter que ser via cloud essa parte de computação quântica realmente eu não sei se tem alguém no Brasil trabalhando nisso mas em termos de financiamento certamente isso daí é uma coisa interessante porque faz parte das estratégias do ministério essa parte de computação quântica está lá como uma das prioridades então se a gente colocasse isso no projeto seria bom para esse ponto de financiamento mas eu não sei realmente se cabe porque se não tem ninguém trabalhando nisso não faz muito sentido mas enfim o Kinelato o seu prazo estão me ouvindo? sim a questão deve estar escrito em algum lugar mas eu não percebi eu tenho interesse nessa parte de computação especificamente em sistemas que tem GPU FPGA e CPU trabalhando em conjunto eu já tenho contratos na faculdade de engenharia elétrica e computação aqui na Unicamp e o pessoal está disposto a fazer alguma coisa nesse sentido então minha pergunta é simples com quem o contato aqui do pessoal da reunião da Renafai quem que é quem vai juntar o Rogério quem vai juntar informações acho que o Rogério posso sim me colocar estou à disposição inclusive esse servidor de GPU é perfeito para acomodar interfaces de FPGA também a gente pode montar uma estrutura híbrida perfeito o Fugaku o maior supercomputador do mundo o Noctua da Universidade de Paderborn na Alemanha já fazem isso então é uma coisa que a gente poderia que eu gostaria agora ter esse pessoal de contratar e começar a trabalhar em alguma coisa desse tipo era só isso obrigado eu acho que o Rogério é uma boa pessoa obrigado aqui Nelato mas de qualquer maneira você pode também participar aqui se você quiser a gente você pode entrar no grupo e a gente troca ideias aí seria ótimo não estou vendo mais nenhuma mão levantada o Inácio estava levantando a mão e assistiu comentário primeiro que GPU o Santos Dumont tem uma tem uma quantidade enorme de GPU totalmente paradas ninguém está usando então é um espaço ali enorme eu acho que é 30 a 40% da máquina são GPUs e com pouquíssimo uso então se a gente for usar já tem essas máquinas então não tem muito mistério e a segunda coisa que eu queria falar era sobre a questão do projeto FINEP o projeto FINEP que a gente fez 10 anos atrás 12 anos atrás era uma encomenda então a gente pôde colocar vários temas várias coisas computação hardware viagem etc etc mas esse não é o perfil normal dos projetos FINEP projetos FINEP normalmente são bem temáticos você vai fazer uma coisa então é a parte de computação que a gente fez com o pessoal da USP então um tema então qualquer projeto que a gente veio a fazer seria legal que pudesse ser digamos fatorizável para caso a gente tenha que fazer um específico para software ou outro para hardware etc etc é só esse comentário é isso aí realmente a gente tem que esclarecer com a FINEP porque a ideia desse projeto acho que seria embarcar tudo inclusive essas questões aí de viagens e tudo mais isso é uma coisa totalmente focada mas isso a gente tem que ver também com a FINEP como é que faz isso Murilo Oi uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta porque a gente está falando muito de comentário por exemplo tem GPU que não está ativo eu lembro que uma vez eu conversei com o Renato sobre isso e eu também depois aprofundando pensando e eu cheguei à conclusão acho que isso é um fato um grande custo que as empresas na verdade pagam muito dinheiro é a parte de software é claro que a gente pode obter o hardware e o hardware já está até lá mas você fazer o software funcionar no hardware é um esforço muito grande e isso é um custo se você for fazer a conta e transformar em uma conta de custo para uma empresa por exemplo quanto ela pagaria seria uma fortuna então a gente tem que levar em conta essas duas partes também não só o hardware que a gente tem sei lá que pode adquirir e tal mas levar em conta esse custo que é a parte de desenvolvimento que a gente tem que fazer que o software é bastante custoso também não basta ter o hardware só para a gente eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar no projeto Obrigado Gustavo Só um comentário voltando nas várias propostas de abordar outras tecnologias o que tem de novo que está surgindo acho que todas são interessantes mas de novo a gente recai na questão do cronograma a gente vai fazer um projeto de mais curto prazo ou mais longo prazo talvez se a FINEP vai ter uma coisa mais imediata a gente pode pensar num projeto de curto prazo que aí vai ter uma abordagem bem específica mas eu não sei como tu falou se a gente vai pensar num projeto de mais longo prazo para abordar mais temas como esse não seria o caso de a gente deixar um projeto pronto para outra submissão de outra proposta de fomento sei lá um INCT e começar a formar uma coisa mais concreta no futuro talvez a gente já deixa o projeto pronto para isso e aí aplica quando surgir a oportunidade Sem dúvida acho que a gente como a Sandra também comentou a gente está sem projeto nenhum agora então a gente teria que acho que meter um projeto bem rápido assim para ser implementado logo e pensar deixar para essas coisas assim talvez com desenvolvimento para um projeto mais uma segunda chamada só um comentário só um comentário em cima disso que acho que foi oportuno que o Gustavo falou quer dizer na verdade assim isso que a gente está fazendo agora é meio que um exercício algo mais mais amplo justamente como o Gilvan falou a gente não tem um edital não tem os detalhes do projeto por isso que a gente não pediu por exemplo custos faça um levantamento de custos porque a gente não sabe então eu acho que a ideia é ser realmente algo abrangente nesse sentido né de pensando realmente no futuro da área né e aí a gente pode conforme o que a gente conseguir né da FINEP conforme os editais você vê que o o o representante da da assessoria internacional do do ministério no primeiro dia falou alguma coisa de 4 milhões do CNPq né então vai aparecer alguma coisa aí na área não sabemos exatamente o que então a ideia assim a gente tá preparado então a gente construiu esse projeto acho que de uma forma né ambiciosa mesmo abrangente pra gente tá preparado pra quando surgir alguma coisa mais concreta com definições melhores daí a gente começa então ah é um projeto só de 3 anos então 3 anos não dá pra pôr algo que a gente tá pensando daqui 5 6 anos então vamos pôr a parte que realmente é mais imediata e levantar os custos dessa parte né então eu acho que a ideia é um pouco essa né e também nesse exercício né como vocês colocaram muito bem né de de repente surgir também novas colaborações né novas ideias que agregam as pessoas tal então acho que é um pouco isso Marcelo só lembrando que ele falou que ele falou que hoje a dotação desse ano é a dotação máxima pelo que eu entendi deve ter uma porcentagem máxima escalada pelo governo ele falou isso que pra esse ano é máxima quer dizer de repente a gente não pode perder uma oportunidade assim eu acho que precisaríamos investigar se é possível fazer uma coisa de curto prazo tá com a coisa pronta pra submeter se abrir esse edital que não sei se vai abrir esse ano talvez abra e pensando num a outro de longo prazo também né é deixa bem abrangente né só um minuto aqui que eu já tenho o sexto tá esperando a minha pão pra falar aqui Oi não já que tá havendo muita discussão em relação a FINEP no sentido de uma certa comparação com o projeto que a gente teve eu acho que ficou claro que um projeto assim de um estilo mais ou menos que a gente fez no último FINEP que era mais ou menos autocontido em nós mesmos ele tá descartado eu acho que pela conversa hoje né do diretor da FINEP e por todos os outros encontros né que o ministério envolveu com essa discussão da associação com o CERN ele tá muito voltado pra essa conexão com as empresas startups ou seja é muito mais assim dramático a gente estabelecer esses contatos que vão nos levar às aproximações com esse lado porque ficou claro que não tem nada assim muito específico pra área mas quando conectar com empresa com inovação vai mudar ou seja o parceiro nós somos parceiro da indústria desse projeto entendeu então a gente não tem como montar um projeto nos moldes anteriores a gente vai ter que fazer muito mais esforços se a gente quer ter um projeto desses de maior porque o de 4 milhões por exemplo sei lá a FAPED quando tava funcionando bem lá pra 2014 acho que o projeto de altas energias foi o primeiro dela acho que foi por aí 2, 3 milhões que ela deu só pro Rio de Janeiro então claro 4 milhões como a minha mãe dizia são 100 cães é um osso tá certo não tem não é muito dinheiro e vai todo mundo ter que correr assim como não dá pra fazer um projeto conjunto todo mundo pra disputar 4 milhões vai ficar estranho enfim eu tô dizendo que o nosso esforço maior agora independente dos capítulos que a gente tá construindo é essas conexões com as empresas a gente não tem como produzir alguma coisa atraente pra FINEP atraente pro ministério que seja autocontido na academia tá fora de cogitação na minha opinião é essa também foi a minha impressão Sérgio Oi boa tarde a todos primeiro meus parabéns pra todo mundo que se envolveu na organização do workshop eu acho que foi uma excelente demonstração da maturidade da 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 comunidade e do volume de coisas que se tem feito em vista disso eu gostaria de fazer um comentário geral em termos de proposta para elaboração do projeto que vai em uma direção um pouco mais vamos dizer agnóstica que seria o seguinte eu acho que o material que a gente apresentou aqui nesses dias é enorme em termos de quantidade nós temos muita coisa e certamente olhando para qualquer órgão avaliador do projeto não vai poder ser colocado numa bíblia de 400 páginas porque a gente sabe que ninguém lê e não é esse o nosso objetivo eu acho que a minha sugestão tem algumas facetas que eu posso ressaltar depois eu acho que a gente poderia muito bem começar a escrever o projeto com vistas a ficar disponível na web o projeto como um todo não há síntese das contribuições que foram dadas durante essa semana você disponibilizando na web você em primeiro lugar a gente faz propaganda da área a gente deixa a nossa descrição disponível para toda a comunidade e além disso para os órgãos geradores de política pública e a gente presta a satisfação para quem nos financia que afinal de contas é quem paga o imposto sabe e o que que se faz em termos de projeto eu acho quando eu disse agnóstico eu acho que não seria bom nesse exato momento se pensar no flavor que a gente vai dar na proposta se é o flavor Kinep se é o flavor INCT se é o flavor FASP etc você tendo a massa de material disponibilizada revisada em algum local que eu acho ainda que a internet seria o melhor local para a gente não começar com o Google Docs não é exatamente uma coisa tão perene como seria uma página na web bem feita uma vez chegando oportunidades de financiamento seria o caso de vamos dizer pinçar alguns pontos do conteúdo todo que estaria disponível na internet e compor com esses pontos um projeto de 40 50 páginas entende remetendo sempre a descrição mais completa aos detalhes sobre as propostas as atividades do grupo que estão listadas na internet eu acho que isso vai facilitar a nossa vida vai evitar o retrabalho enorme que se vai ter vai se aproveitar todo o material que se está aí e vai se fazer não um projeto mas projetos de acordo com a demanda da agência de fomento naquele momento então eu acho que seria importante separar sendo meio repetitivo aqui separar um pouco a organização do material que foi colocado aqui que já se deu um prazo bastante grande de uma pré-organização como é que a gente disporia esse material de uma forma lógica numa árvore muito bem estruturada no website por exemplo e ao mesmo tempo buscar a chance de financiamento e começar a escrever um projeto enxuto em termos de oferecimento porque ninguém vai ler 400, 500 páginas a gente sabe disso é contraproducente inclusive de tal forma que os highlights ou que o conteúdo mais redondo atendendo a demanda da agência de fomento seria atendido em documento a parte seria submetido daí sim com o orçamento etc e tal dependendo do crescimento da agência de fomento se alguém tiver algum comentário a fazer seria interessante para a gestão também não se perder muito no ar eu acho ótima essa ideia e a gente poderia realmente ter uma talvez uma página de web que assim com um link na página da Renafai poderia ter um link para o projeto e aí ter as sessões lá seria uma coisa interessante tipo tweak eu imagino é isso que eu ia dizer poderia inclusive ser uma página de tweak que todo mundo tem provavelmente uma certa habilidade para editar é mais facilmente compartilhável para todo mundo editar em conjunto e ela fica disponível para acesso de quem tiver interesse é uma possibilidade de se pensar sim isso é ótimo ótimo obrigada obrigada alguém tem mais algum comentário bom nós já estouramos o tempo bastante ainda bem que o pessoal não desanimou e está aqui temos ainda 46 presentes agradecemos muitíssimo o fôlego de vocês atenção o interesse muito bom muito obrigada muito obrigada a todos que estão firmes as apresentações foram ótimas estimulantes e eu acho que fica meio essa ideia eu particularmente encaro que a gente teria que pensar meio que nessa frente ampla de longo termo e essa ideia do Sérgio de colocar poder pensar desse projeto que foi o mais imediato é interessante porque a gente ao mesmo tempo pode pensar em alguma coisa de mais longo termo que eu acho que seria um objetivo importante para a gente em algum momento ter esse compromisso digamos de alguma agência de fomento que se abra para isso certamente Marcelo eu acho que a gente tinha planejado uma sessão digamos fechamento uma discussão de fechamento mas acho que não precisa eu acho que já aconteceu já aconteceu e acho que a gente pode finalizar aqui não sei se o resto tem mais alguém do CTC aí que queira falar alguma coisa a Beatriz estava por aí acho que fechar o workshop pelo menos como acho que o pessoal do CTC só para dizer que sim se percebe finalmente uma convergência importante da comunidade isso para uma pessoa que como eu que está pela terceira vez nesse CTC é para usar a palavra que andou aparecendo aí é realmente uma maturidade que começa a crescer e as apresentações levaram a gente a compreender que nós estamos em rumo a uma convergência finalmente é exatamente eu queria até fazer um comentário em cima do que a Sandra falou no começo eu acho que de fato tem vários fatores que indicam uma enfim que eu acho que indicam que a gente vai vai ter sucesso eu acho sou um otimista por natureza mas eu acho que uma coisa que eu acho que a gente está fazendo agora e que talvez realmente seja era o passinho que estava faltando eu acho que justamente a gente está essa estrutura da gente abrir e convidar um monte de gente todo mundo abrir para todo mundo participar eu acho que isso todo mundo vai se sentir responsável por esse projeto e normalmente isso ajuda muito porque não é o projeto do fulano ou do ciclano eu acho que no passado a gente cometeu um pouco esse erro das coisas virem meio prontas de cima para baixo e aí é mais difícil as pessoas se engajarem então eu acho que se a gente é muito mais trabalhoso fazer desse jeito demora muito mais só que eu acho que a chance de sucesso é maior pelas pessoas se sentirem parte disso pelas pessoas se sentirem engajadas nisso concordo com você eu acho que esse é o caminho e eu acho que isso eu fico muito contente de ver que veio com esse amadurecimento eu acho que 20 anos atrás eu quase isso um pouco menos eu fui fazer visita científica fiquei entre Femilab e Lawrence Berkley e acompanhei o long range plan do feito discutido no BNL em que eles fazem o que eles chamam de town meeting para discutir as etapas de um projeto de long term long term é isso 10 anos 15 anos 12 anos e eu vi como funciona as pessoas podem ter diferenças pessoais podem ter divergências podem ter opiniões muito distintas mas na hora isso é colocado de lado se pensa num projeto comum e se trabalha em prol disso em várias etapas então tem uma discussão tem alguém que redige passa para todo mundo todo mundo dá palpite e eu acho que é isso Marcelo que você disse eu acho que todo mundo se sente responsável quando é um projeto de todo mundo isso tem chance de ir para frente mas eu acho que isso veio com a maturidade que me deixa muito feliz porque na época eu comparava inevitavelmente com o que a gente conseguia fazer aqui sabe não me parecia que ia ser possível mas eu acho que começou a ser mesmo isso me deixa muito contente também Marcelo acho que a gente pode fechar isso acho que se ninguém tiver mais nenhum comentário agradecer a todo mundo pela participação sem dúvida muito obrigada a todo mundo que contribuiu discutiu com perguntas com organização e tudo mais foi ótimo tchau 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 tchau